...os trabalhos dessa data, a piscinão de todos, e nós reorganizamos a pauta para não haver risco de redução de coro nos assuntos mais importantes. Então, pelo que acertamos na data de ontem, à tarde, no final da tarde, a proposta que eu submeto aqui ao plenário é uma inversão de pauta. Nós iniciaremos, por essa proposta, iniciaremos pelo item 6.2, daremos a sequência como está, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e o que estava como 6.1 será o último ponto de pauta. Eu peço ao Rodrigo, se possível, não sei se é editável, pode inverter, por favor, para que os colegas do plenário possam analisar. Pega o 6.1 e leva para depois do 6.5, por gentileza. Está bem, porque assim não há risco de algum esvaziamento, caso algum desses itens da pauta se estenda um pouco mais do que nós planejamos. Eu acredito que não, acredito que são assuntos todos de tramitação ágil. Então, se todos concordam com essa inversão de pauta, todos concordam, podemos iniciar assim. Então, eu passo a palavra aqui para o colega coordenador da Comissão de Ética e Disciplina, para iniciar aqui pelo item 6.2, projeto de deliberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar número 244-966, de 2015. Por favor, colega Napoleão. Bom, eu passaria a palavra para o relator do processo, o conselheiro Luiz Afonso. É o seu? Alô. É o seu processo? Eu estou sem o papel aqui, mas tudo bem. Bom, então, a comissão estabeleceu uma deliberação com base no relato do conselheiro Luiz Afonso, e foi uma deliberação por unanimidade. Mas eu passaria, então, a palavra para ele, e ele mesmo poderia fazer a leitura da deliberação da comissão, com base no relato que ele instruiu. Conselheiro Luiz Afonso, por favor. Bom dia a todos, colegas, presidente, funcionários do campo. Eu vou ler aqui, eu estou com o papel também, eu vou ler meu relatório e voto desse processo. Trato o presente processo de denúncia apresentada ao CREA São Paulo pela engenheira civil RFV, em 9 de junho de 2011, em desfavor do arquiteto e urbanista Adriano Assunção Franco, alegando o suposto plágio de projeto arquitetônico. A denunciante alega que foi contratada para desenvolver anteprojeto de condomínio original, localizado na rua Benedito Miguel da Costa, 190, Caraguatatuba, São Paulo, para aprovação na Prefeitura Municipal da referida cidade. A denunciante argumenta que a ausência de identificação cadastral do imóvel a impediu de concluir o projeto e registrá-lo na Prefeitura. Diante disto, o contratante, citado na denúncia como o senhor Caô, corretor de imóveis da imobiliária Tabatinga, solicitou que a profissional aguardasse... O corretor de imóveis solicitou que a profissional aguardasse o envio desta informação para dar prosseguimento ao andamento do projeto. Devido à urgência do cliente, este solicitou que a profissional enviasse o projeto completo por e-mail. A denunciante complementa que soube posteriormente que seu projeto já estava em andamento na Prefeitura de Caraguatatuba, mesmo sem sua assinatura, e havia sofrido alterações sob responsabilidade de outro profissional, o arquiteto e urbanista AAF. A denunciante anexa a escritura e o projeto com a sua assinatura, a sua denúncia. O CREA São Paulo, em 10 de junho de 2011, manifesta-se, sugerindo iniciar um processo SF para apuração de irregularidade e notifica o denunciado a manifestar-se no prazo 10 de a contada a data do recebimento do documento, sob pena de prosseguimento à revelia folha 09. O denunciado foi notificado a respeito da denúncia por meio do ofício nº 050-2011, CRT entrega em mãos, emitida em 10 de junho de 2011, folhas 10 a 13. O denunciado apresenta ao CREA São Paulo defesa em 21 de junho de 2011, no qual nega ter praticado qualquer transgressão disciplinar e imputada, e solicita nulidade ao arquivamento do procedimento administrativo. Em sua defesa, alega que o lote foi vendido por seu antigo proprietário aos senhores VFAL e JV, e juntamente com o lote, o projeto também foi adquirido. O denunciado argumenta que a venda do projeto juntamente com o terreno implica na transferência de direitos autorais, conforme a seguinte afirmação. Pergunta ao senhor onde ocorreu o núcleo do tipo que originou a infração, se o mesmo contou com autorização de quem deteu os direitos sobre o projeto. Esse raciocínio confirma-se pelo e-mail enviado ao arquiteto por um dos proprietários, autorizando o uso da planta. Para prosseguimento do processo, o CREA São Paulo solicita à Secretaria de Urbanismo a cópia do projeto aprovado com o domínio horizontal residencial, de propriedade do seu LFB, através do ofício 4.244-2011, CRT, Folhas 24. No dia 25 de julho de 2011, a solicitação do CREA São Paulo foi atendida e a Prefeitura de Caraguatatuba encaminha cópia de projeto aprovado com o domínio horizontal residencial, referido, localizado na rua Benedito Miguel da Costa, número 190, Rio do Ouro, aprovada em 26 de 2011 e com assinatura do arquiteto e urbanista denunciado, Folhas 25 a 30. Dentro dos documentos disponibilizados pela Secretaria de Urbanismo, está o alvará de licença para construção, concedida ao seu LFSB, autorizando a execução do projeto do arquiteto AAF. No dia 19 de agosto de 2011, o CREA São Paulo informa a denunciante que o processo encontra-se disponível para manifestação formal quanto à defesa apresentada pelo denunciado, dentro do prazo de 10 dias. Em 3 de janeiro de 2011, o CREA São Paulo envia o processo a SUPOP, GREG, para encaminhamento ao CAU São Paulo, conforme artigo 55 da Lei nº 12.378.2010, Folhas 32. Em 30 de janeiro de 2013, o coordenador da Comissão de Exercício Profissional do CAU São Paulo recebe o processo, Folhas 33. Em 30 de janeiro de 2014, o processo é encaminhado para análise e parecer, Folhas 34. Em 13 de fevereiro de 2014, a Conselheira do CAU São Paulo, Sayad Katoani, apresentou para se prévio, no qual sugere analisar a denúncia e encaminhar para a Comissão de Ética, Folhas 35 a 40. Em 3 de abril de 2014, a CEP São Paulo encaminhou o processo à presidência, para posterior envio à SED São Paulo, Folha 41 e 42. Em 21 de julho de 2014, o então Conselheiro Estadual da SED, Renato Nune, relator da matéria, apresenta seu parecer e voto pelo arquivamento do processo, Folhas 48 e 49, acatado pela Comissão Folha 50. O parecer foi analisado pelo plenário no dia 27 de novembro de 2014, que acordou, por unanimidade, acompanhar o parecer e voto do Conselheiro Relator Folha 57. Em 2 de dezembro de 2014, a SED São Paulo, por meio de seu coordenador, deu ciência à denunciante e à denunciada que este possui 60 dias para apresentar recurso da decisão ao CAU-BR, Folha 65. Observação. Esta data conta a partir da apresentação da AR no processo 16 de abril de 2014, não do recebimento do AR pelas partes interessadas. A denunciante apresenta recurso ao CAU-BR no dia 15 de dezembro de 2014, Folha 70. Em 2 de abril de 2015, a SED encaminha o processo à SED do CAU-BR, pelo Memorando 05-2015-CAU-SP, SED, Folha 75. Posto o relato, passo a analisar o recurso. A denunciante apresentou cópia de um projeto de construção de um condomínio horizontal residente multifamiliar de propriedade da indústria e comércio de artefatos de cimento Veno Limitado, a VRB, porém sem assinaturas dos mesmos e sem ART, anotação de responsabilidade técnica do carro São Paulo. Folha 8. Também foi anexado ao processo cópia de um projeto aprovado pela Prefeitura da Instância Balneária de Caragatatuba, São Paulo, no dia 26 de 2 de 2010, processo número 24524-09, com alvará número 103, em nome do proprietário C.O.A.J.S.G., tendo como autora e responsável até com a arquiteta MCMP, CREA número 506-130-2250, e com a ART número 92-22-12-2009-12-53-93, porém sem ter anexado a cópia da referida ART. Foi anexado ao processo escritura pública de venda e compra do terreno do C.O.A.J.S.G. ao C.O.V.R.F.A.L. e respectiva esposa I.J.V.N. esposa, local onde será construído o empreendimento. Folha 12.13. O denunciado anexou ao processo alvará de licença para a construção de um condomínio residencial horizontal à rua Benedito Miguel da Costa, com o número 269-2011, de 23 de 2011, da Prefeitura Municipal Balneário de Caratatuba, São Paulo, em nome do C.O.L.F.S.B., em que o autor do projeto e responsável técnico é o arquiteto e urbanista A.A.F., denominado denunciado, bem como cópias dos projetos aprovados pela referida Prefeitura. Folhas 26 a 30, com a ART do CREA, São Paulo, número 92-22-12-2011-0473187, sem o mesmo ter anexado a cópia. Considerando o exposto a símios documento que consta do referido processo contra o denunciado, considerando que a denunciante não apresentou provas para serem anexadas ao processo, como a ART do CREA e a alvará de construção da Prefeitura Municipal de Distância Balneário de Caratatuba, ante o exposto, não dou provimento ao recurso do denunciante e voto pelo arquivamento do referido processo. Brasília, dia de setembro de 2015, Luiz Afonso Marcel de Mello, conselheiro relator. Em discussão, alguma solicitação de informação, esclarecimento por parte dos colegas, conselheiros? Não? Podemos, então, considerar que todos estão bem informados em condições de votar o processo em tela. Então, por favor, Rodrigo, pode colocar a folha de votação. Então, os que acompanham o voto do relator, já aprovado por unanimidade pela comissão, digitam 1, os que não acompanham, digitam 2, os que preferirem se abster, digitam 3. Em regime de votação, concluída a votação. Resultado? 26, com uma abstenção do colega Renato Nunes, de São Paulo. Alguma declaração, Renato? Como relator inicial, eu me abstenho dessa decisão. Correto. Muito obrigado. Então, aprovado pela unanimidade dos demais. Então, os cumprimentos à comissão de ética, ao colega Luiz Afonso. Presidente, só queria agradecer a confiança dos conselheiros, da presidência, em favor do meu relato. Muito obrigado. Item 6.3. Projeto de liberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar, número 244-180, de 2013. Também comissão de ética e disciplina. Eu devolvo a palavra ao colega coordenador da comissão. Esse é um processo também que foi feito relato pela conselheira Maria Helena Jubé Ribeiro, Maria Eliana Landa, né, Jubé. E também na comissão, foi o parecer fundamentado, e o voto fundamentado da conselheira, foi aprovado por unanimidade, por deliberação da comissão. Então, passo a palavra à conselheira, para que ela faça o relato, e então o plenário pode apreciar a deliberação. Bom dia a todos. Bom, vou ao relato. Processo protocolo CICAL 244-180, de 2015. Processo ético em grau de recurso. Vamos ao relatório. O presente processo em grau de recurso trata de uma denúncia apresentada no CAL São Paulo, em 19 de junho de 2013, tendo como denunciante uma pessoa em desfavor do arquiteto denunciado, que se alega suposta má gestão de acompanhamento de obra. A recorrida denunciante informa que contratou o profissional para execução da obra e serviços de arquitetura, a administração e consultoria da futura residência do casal, localizada no residencial Quintas do Ingaí, morada da aldeia. Acrescenta ainda que o arquiteto ficou responsável pelo projeto, sendo também responsável técnico e administrador da obra, além de intermediador da tramitação do financiamento firmado com o consórcio Porto Seguro e da contratação para execução da obra, folhas de 2 a 4. Já na peça inicial da denúncia, é informado que algumas atitudes do denunciado ocasionaram problemas financeiros da denunciante, em razão de ter que efetuar pagamentos de boletos atrasados que resultaram em encargos e juros, dado que o profissional efetuou compra de materiais para construção antes da contratação do financiamento com a Porto Seguro ter sido efetivada, reinterando-se que a intermediação dessa negociação ficou também a cargo do denunciado nos termos do contrato. Folha 12. A denunciante relata que raramente viu o arquiteto na obra e informa que, na medida em que os problemas iam aparecendo, era bastante difícil contatar o empreiteiro. Posteriormente, o contratante descobriu que o empreiteiro responsável terceirizou a obra, o que ocasionou paralisações e dificuldades de acompanhamento. Informa ainda que constatou, em loco, alterações no projeto inicial aprovado, construções indevidas e ainda ter tomado conhecimento, já no correr da obra, de que o denunciado realizava empréstimos indevidos de materiais de construção e energia elétrica sem a comunicação aos proprietários. Folha 3. A denunciante acrescenta que esses fatos tiveram como consequência o não alcance dos objetivos planejados para a construção e para a liberação de recursos, que deveria ocorrer em quatro etapas, conforme o cronograma inicialmente acordado com a Porto Seguro. Assim, o valor de R$ 63 mil liberado para a primeira etapa da obra, correspondente a 31,19% da execução, ao se esgotar, levou à conclusão somente de 18% dos serviços. Dessa forma, para que a obra não parasse, os proprietários realizaram empréstimos para a compra de mais materiais e contratação de mão de obra. Folha 3. Posteriormente, os proprietários constataram que o muro de arrimo cedeu, ocasião em que entraram em contato com o denunciado, que, conforme relato, não se responsabilizou pelo ocorrido, e, na oportunidade, retirou a placa de identificação de responsabilidade técnica da obra. Porém, a denunciante alega que a responsabilidade encontrava-se com o denunciado, pois este não havia dado baixa no RRT. Folhas 3 e 4. Em setembro de 2013, é solicitada a denunciante a apresentação de documentos comprobatórios da referida denúncia pelo e-mail fiscalização.causaopaulo.gov.br. Em outubro do mesmo ano, é feita a vistoria pelo fiscal do Calção Paulo à obra. Em 16 de dezembro de 2013, é anexado pelo denunciante os seguintes documentos, laudo de avaliação e e-mails e fotografias da obra. Folhas 7 a 94. O Memorial Descritivo Substitutivo de Construção, Folhas 95 a 101. Cópia do contrato, Folhas 102 e 103. Relatório de acompanhamento da obra, Folhas 104 a 106, pelo Calção São Paulo. São juntados a comunicação da visita, Folha 109, e o relatório da fiscalização, Folhas de 110 a 118. Entretanto, ainda na fase de instrução do processo, foi enviado, em 12 de novembro de 2013, pela fiscalização do Calção São Paulo, uma comunicação de notificação preventiva ao denunciado, via AR, Folhas 24 e 25, relatando minuciosamente a denúncia apresentada e a vistoria realizada, em que restou constatada a infração à legislação profissional do exercício de arquitetura e urbanismo, por ausência de registro de responsabilidade técnica, de acordo com o artigo 45, lei nº 12.378, de 2010, com o prazo de 10 dias para regularização, Folhas de 119 a 123, entregue em 25 de novembro de 2013, Folha 123. O denunciado apresenta defesa, datada de 29 de novembro de 2013, recebida pelo Calção São Paulo, em 6 de dezembro de 2013, na qual alega que foi contratado unicamente para a elaboração do projeto arquitetônico e a execução da obra da residência unifamiliar. Esclarece que não é de sua responsabilidade a atividade de aterro do lote, serviço executado incorretamente e que provavelmente ocasionou a movimentação da mão francesa. Informa que prestou corretamente os serviços de assessoria e acompanhamento da obra do que lhe compete, o acompanhamento do andamento dos serviços e a averiguação sobre o entendimento às especificações do projeto arquitetônico. O denunciado anexa o contrato da empreiteira em sua defesa, Folhas de 129 a 139. Assim, em 17 de dezembro de 2013, é admitida a denúncia e se instaura o processo. Em 14 de janeiro de 2014, a Diretoria Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo tem que corrigir. Arquitetura e Urbanismo de São Paulo encaminha à presidência do referido Conselho o processo para a ciência e envio à Comissão de Ética e Disciplina, sede Cal São Paulo. Na mesma data, o presidente do Cal São Paulo encaminha o processo à sede Cal São Paulo, Folhas de 142 a 143. Em 13 de fevereiro de 2014, o processo é enviado ao conselheiro Renato Nunes para análise e parecer, o qual solicita em 18 de março de 2014 a reimpressão dos documentos contidos nas páginas de 132 a 139 por estarem ilegíveis. O coordenador da Comissão de Ética solicita a reimpressão dos documentos com a legibilidade prejudicada, Folhas de 143 e 144, os quais foram posteriormente juntados aos autos nas Folhas 145 a 159. É incluído no processo o documento referente à defesa do denunciado recebido pelo Cal São Paulo em 24 de março de 2014, retificando a defesa apresentada anteriormente, Folhas de 160 a 166. Retornando o processo ao relator da matéria, o conselheiro Renato Nunes tira este aí, encaminha o ofício a arquiteto e urbanista que foi contratada pelos proprietários pós-instaurada a desavença para dar suporte técnico aos procedimentos a serem tomados, como algumas questões levantadas durante a instrução do processo para esclarecimentos a serem prestados no prazo de 10 dias do recebimento, Folhas de 169 a 170. É inclusa no processo a declaração do proprietário da obra para a baixa de responsabilidade técnica do denunciante, emitida em 15 de abril de 2013, o que só ocorreu efetivamente em 14 de agosto de 2014. Em 16 de outubro de 2014, o conselheiro relator Renato Nunes apresenta relatório e voto no qual elenca uma série de irregularidades na execução da obra. Informa que o denunciado na tentativa de se proteger e não reconhecer suas atribuições separa os fatos ocorridos na execução, como a contratação do empreiteiro e a supervisão geral da qualidade da obra, da responsabilidade técnica da execução assumida expressamente em contrato. O relator acrescenta que a assinatura do responsável técnico nas plantas não alcança apenas a aprovação do projeto, mas, ao contrário, com a aprovação, inicia-se um regime de responsabilidade civil e criminal que só se esgota anos após o término da obra, o que o leva a concluir que a atitude do profissional encaixa-se na previsão do artigo 18, inciso 10, lei 12.378, de 2010, qual seja ser decidioso na execução do trabalho contratado. O relator vota pela aplicação da sanção ético-disciplinar de advertência pública, 174 a 176. Em 16 de outubro de 2014, a sede Calo São Paulo aprova integralmente o relatório e voto do conselheiro relator e encaminha o processo ao plenário do Calo São Paulo para julgamento, folhas 177 a 179. Em 11 de novembro de 2014, o Calo São Paulo informa às partes que na sessão plenária reservada do dia 27 de novembro de 2014, ambas possuirão 10 minutos para sustentação oral, folhas 180 a 183. Em 27 de novembro de 2014, em sessão plenária reservada do Calo São Paulo, não tendo às partes apresentado nenhum fato novo, o plenário acorda, por maioria dos votos, acompanhar o relatório e voto do conselheiro relator, sede Calo São Paulo, pela aplicação da sanção ético-disciplinar de advertência pública, folhas 184 e 185. Em 23 de dezembro de 2014, o denunciado, por intermédio de sua procuradora, a advogada, OAB São Paulo 52 e 126, interpõe recurso administrativo em fase de decisão do plenário do Calo São Paulo, folhas de 2001 a 2007. Em suas razões, reafirma que o contrato teria sido estabelecido apenas para a elaboração dos projetos de arquitetura, além disso, afirma também que os proprietários tinham sido alertados de possíveis incorreções de um aterro supostamente feito previamente à contratação, porém, não junta ao processo nenhuma peça que comprove tais alegações. Ao final, solicita que a denúncia não seja admitida ou que seja anulada, que seja atenuada para advertência reservada. Em 20 de fevereiro de 2015, a sede Calo São Paulo encaminha cópia do recurso do denunciado à denunciante para manifestação em 30 dias, folha 218. Em 20 de março de 2015, a denunciante apresenta contra-razões ao recurso administrativo interposto pelo denunciado por intermédio de sua advogada, inscrita na obra São Paulo, 2852-46, expondo vários motivos, tais como má administração do tempo e dinheiro da denunciada e danos materiais decorrentes do mau acompanhamento da obra, folhas de 221 a 233, pelo que anexa documentos para ratificar os argumentos apresentados. Entre eles, o contrato firmado entre os proprietários e o denunciado em 26 de dezembro de 2011, o qual estabelece, no item 2, os serviços a serem prestados, quais sejam. Item 2.2, assessoria aos profissionais de cálculos complementares, hidráulica, elétrica e estrutural, além do item 2.3, execução da obra em que o denunciado assina esse documento como autor do projeto e responsável técnico pela obra, folhas de 234 a 237. Ao final das contra-razões, a denunciante solicita que seja mantida a sanção imputada ao denunciado, além do acréscimo das sanções de cancelamento de registro do pagamento de multa de 10 anuidades e do pagamento dos prejuízos financeiros causados. Em 2 de abril de 2015, a sede CAU São Paulo encaminha o processo à presidência do CAU São Paulo para posterior envio à sede CAU BR para análise e elaboração do relatório e parecer do recurso apresentado pelo denunciado. Em 8 de abril de 2015, o presidente do CAU São Paulo encaminha o processo ao CAU BR para que seja enviado à sede BR em grau de recurso, tendo sido designado relatora essa conselheira Maria Eliana de Berbeiro em 14 de agosto de 2015, sobre o qual passo a analisar. Recurso interposto pelo recorrente denunciado não acrescenta nenhum fato novo ao processo e, além disso, apresenta uma argumentação bastante equivocada sobre a responsabilidade do profissional no que diz respeito a um possível ater executado na área antes mesmo de ter sido contratado. ainda que seja verdadeira a afirmação de que o profissional tem alertado seus clientes sobre os possíveis equívocos na execução de tais serviços, ao aceitar elaborar o projeto e, principalmente, ao assiná-lo como responsável técnico da obra, caberia a ele a compatibilização dos projetos complementares, motivo pelo qual deveria ter exigido sondagem do aterro e projeto com especificação das medidas corretivas inerentes ao projeto de fundações. Alega ainda que a carta de crédito obtida pelos proprietários junto à Porto Seguro demonstrou-se insuficiente para o imóvel pretendido. Falha que deveria ter sido identificada no orçamento pelo profissional em pauta e imediatamente comunicada aos interessados, visto ser ele o responsável pela execução da obra. Nas contrarrazões, além da fundamentação e da documentação comprobatória apresentada, a recorrida denunciante solicita que seja mantida a sanção original acrescida do cancelamento de registro, pagamento de multa de 10 anuidades e indenização pelos prejuízos financeiros causados. Cumpre ressaltar que a acumulação de sanções é vedada à execução da sanção de multa, à exceção da sanção de multa que pode ser aplicada isolada ou cumulativamente. Artigo 19, parágrafo 4, lei 2378, de 2010. Ademais, não cumpra o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil determinar o ressarcimento dos prejuízos financeiros, demanda que deve ser encaminhada ao juízo cível por meio de uma ação reparatória. Nesse sentido, acolhe as razões de decisão proferida do plenário do CAL São Paulo, que aprovou o relatório e voto apresentado pelo conselheiro Renato Nunes, concluindo no mérito pelo cometimento de infração ético-disciplinar de decídia pelo recorrente denunciado na execução do trabalho contratado. Artigo 18, inciso 10, da lei 2378, de 2010, que resultou em prejuízos financeiros aos interesses de seu cliente. Por fim, reputa adequado o grau de sanção aplicada pelo plenário CAL São Paulo, uma vez que a conduta profissional que causa dano material reversível configura circunstância agravante nos termos 13A, inciso 9, da resolução CALBR número 58, de 2013, situação verificada no presente caso, que autoriza a manutenção da sanção ético-disciplinar no patamar de advertência pública. Voto. Considerando ter ficado claramente comprovado que o recorrente denunciado agiu de forma decidiosa na execução de seu trabalho e causou prejuízo à recorrida denunciante infringindo o artigo 18 do inciso 10, lei 2378, de 2010, e considerando que o presente recurso não traz fatos novos que justifiquem a inadequação da sanção aplicada pelo conselho de origem, voto pela manutenção da sanção de advertência pública aplicada pelo plenário do CAL São Paulo ao arquiteto e urbanista denunciado. Brasília, Distrito Federal, 10 de setembro de 2015. Maria Eliana Júbia Ribeiro, conselheira relatora. Obrigado, colega Alana. Então, em discussão, alguma? Colega Luciano. Bom dia a todos. Na verdade, essa é a crônica da tragédia anunciada que a gente acaba sempre nos submetendo. Quando a gente assina uma RRT de execução de obra, a gente está sujeito a exatamente isso. O grande problema que a maioria dos clientes, a maioria das prefeituras, a maioria dos locais exigem que nós assinemos também a RRT de execução, não só de projeto. E uma vez eu fiz um curso de perícia e o professor falou assim, se vocês soubessem o que vocês estão assinando, realmente, vocês nunca mais assinariam um projeto de execução de obra sem executar obra. Então, na verdade, a crônica da tragédia é denunciada, está correto, e infelizmente ele vai pensar novamente esse profissional depois, antes de assinar uma RRT de responsabilidade técnica. Infelizmente, isso acontece muito no Brasil. Vamos lá. Sobre o assunto em tela, se alguém tem alguma solicitação de esclarecimento, de complementação de informação para que possa subsidiar seu próprio voto nesse evento. Eu peço foco, já que se trata de um julgamento, foco no que se está avaliando e apenas solicitação de esclarecimento, complementação de informação sobre o processo. Está bem? Então, vamos lá. Colega Fábio Galiza, colega Alex, colega... Fábio, por favor. Bom dia a todos. Lana, só uma dúvida, aliás, duas dúvidas. Não foi citado, quer dizer, foi citado que no contrato dizia a responsabilidade, mas não foi topificado isso. Não, digo no seu relato. Certamente você viu o processo, não foi isso? Mas estava claramente dito que o... das responsabilidades que o arquiteto assumia. E outra dúvida é com relação a que órgão, quem mensurou que a obra só tinha 18% realizado? O contrato, tanto que a denunciante anexa, e está no relatório, sim, como que o denunciado anexa também, está tipificado que ele é o responsável pelo projeto, pela execução da obra, e, inclusive, pela intermediação de liberação do seguro com a seguradora, que é a Porto Seguro. Ele se responsabilizou pelos três itens. E depois, quem mensurou foi a Porto Seguro, que é a empresa financiadora. Ela mensurou. E foi comprovado isso pela fiscalização do Calo São Paulo. Obrigado. Colega Alex. Eu queria tirar uma dúvida, talvez, para a Comissão de Ética. Me parece que, nos dois relatórios, não falta uma observação para o plenário de que se houve aprovação desses relatórios na Comissão de Ética. Sim. Só vem para cá quando são aprovados. Sim, sim. Inclusive, vamos fazer a leitura em seguida do projeto de liberação plenária. Está bem? Mas, como foi dito aqui pelo coordenador da Comissão, na abertura, foi aprovado por unanimidade na Comissão. Eu acho que seria importante que tivesse essa menção nos relatos. Tem? Ah, desculpa. Já houve uma discussão aqui desse tipo, que o que deveria vir ao plenário seria não o relatório que foi discutido na Comissão, mas a própria deliberação da Comissão. Mas, até aqui... Você está começando a ler do... Desculpa. Até aqui, temos optado por ler o próprio relatório do arquiteto, do conselheiro, fazendo a ressalva que foi aprovado pela Comissão de Ética, ou por unanimidade, ou a forma como foi aprovado, por maioria. Não é isso, Elana? Eu só quero fazer um esclarecimento. Quer esclarecer, por favor? Porque, como a gente... Esses relatórios, principalmente o voto, é sempre permeado por uma série de regras que estabelecem as sanções de tipo de infração. Então, a gente é regido por uma série de regras. Pelo tipo de infração, se é primário, se não é. Então, e a gente faz uma tabelinha de cálculo para chegar na infração. Até o conselheiro Napoleão, na última plenária, porque, quando eu julgo o processo, eu faço a minha tabelinha. Até passo para o doutor Eduardo, dar uma olhada, depois a gente suprime isso, porque essa tabelinha não entra no relatório, é só para a gente fazer a sanção. Então, mas o conselheiro Napoleão sugeriu, como coordenador, que essa tabelinha ficasse disponível no processo, para que qualquer pessoa que tivesse dúvida, porque a gente é regido pelo lei tal, número tal, artigo tal, número, sanções, essas, essas e essas, e essas sanções têm, assim, se você pode dar advertência pública, se você tem que dar advertência reservada em primeiro grau, em segundo grau, o que é que pode acumular, então, realmente, não é uma tabela, é mais ou menos uma tabelinha de cálculo que a gente segue. Obrigado, Lena. Alguma solicitação a mais de informação sobre o processo? Colega Wellington. É só que, se você, a Porto Seguro é uma financiadora, ou ela já, a residência já existia, aí houve, ela era assegurada pela Porto Seguro, aí ele foi fazer um trabalho de recuperação da estrutura da casa? Não, a casa é uma obra num condomínio fechado, a Porto Seguro é uma financiadora, simplesmente, ele pegou um terreno limpo e foi fazer projeto, obra e intermediar a liberação do financiamento. Ele assina pelas três frentes de trabalho. Ele é o arquiteto inicial do projeto. em nenhum momento ele coloca no contrato que teria problemas com o terreno. Ele alega isso já em grau de recurso. Em nenhum momento ele coloca isso. E, como responsável pelo projeto e pela execução da obra, caberia a ele, nos projetos complementares, compatibilizar isso e, se houvesse realmente problema no aterro, caberia ao projeto dele corrigir esses problemas. Obrigado, Ana. Alguma solicitação a mais? Alguma observação? Não? Vamos ler o projeto de liberação plenária que deixamos de ler na anterior aqui. A colega Gislaine estava me alertando aqui, que nós esquecemos de fazer a leitura no anterior, mas é a mesma de sempre. Vamos lá. Pode, Lana, por gentileza, pode fazer a leitura da deliberação? Deliberação plenária 0046-03-2015. Aprova a deliberação número 039-2015 da sede CalBR de 10 de setembro de 2015. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9, do Regimento Geral do CalBR, reunido ordinariamente em Brasília, Distrito Federal, no dia 24 de setembro de 2015, após a análise do assunto em epígrafe e, considerando disposto no artigo 9, inciso 10, da resolução número 33 do CalBR, Regimento Geral, que determina que compete ao plenário do CalBR julgar em grau de recurso as questões decididas pelo CalUF, considerando o artigo 33 da resolução número 34 do CalBR, que determina que na decisão proferida pelo CalUF, as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo ao plenário do CalBR e, considerando o relatório e voto da relatora Conselheira Maria Eliana Jubé Ribeiro, referente ao processo ético-disciplinar, protocolo SIC-CAL número 244-180 de 2013, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CalBR pela deliberação 039 de 2015, sede CalBR, em 10 de setembro de 2015, deliberou. Aprovar a deliberação número 039 de 2015, sede CalBR, de 10 de setembro de 2015, que propõe a manutenção da decisão proferida em sessão plenária do Cal São Paulo, no qual determina a aplicação da penalidade de advertência pública ao arquiteto denunciado. Obrigado, colega Lana. Então, se todos estão informados, vamos entrar no... vamos para a votação, para a manifestação do plenário. Os que acompanham o relato da relatora e o voto da comissão, digitam 1, os que não acompanham 2, os que se abstêm 3. Então, por favor, em regime de votação, penso que digitem seus votos. Concluída a votação. Resultado também, 26 votos pela aprovação e uma abstenção de São Paulo, certamente pelo mesmo motivo anterior, não é, Renato? Ótimo. Muito obrigado, Renato. Então, alguma consideração ainda da relatora ou da comissão? Não? Então, cumprimento-se à comissão pelo trabalho, pelos processos bem apresentados aqui nesse plenário. E convido os colegas, então, a apreciar o item 6.4 da nossa pauta, que é o projeto de liberação plenária para apreciação de recurso interposto ao processo de fiscalização número 1000005932 barra 2014 do CAL Minas Gerais, interessada, arquiteta, interessada, Rosana Barbosa Miralha Eirelli, ME, que tem origem na comissão de exercício profissional. Passo, então, a palavra aqui ao colega Janot, coordenador da comissão. Obrigado. 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 Vou colocar o processo. Bom, não, está quase entrando. Esse processo, que é um processo da comissão de exercício profissional, que eu vou relatar em seguida, eu gostaria de antes até fazer um pequeno, muito pequeno preâmbulo para poder clarear e ajudar a compreensão do processo. à luz dos autos, a CEP, ser extremamente importante, com o devido respaldo da assessoria jurídica do CAL-BR, centrou a análise do processo, observando os princípios contidos no artigo 3º da Resolução 22, que estabelece que a fiscalização a fiscalização deverá guiar-se sempre por princípios de natureza educativa, visando orientar e prevenir a ocorrência de possíveis ilícitos. Esse foi o princípio norteador da avaliação feita tanto pelo relator do processo, conselheiro Hugo Segut, como pelo colegiado da CEP, com a presença e assessoria da assessoria jurídica do CAL na pessoa do doutor Medeiros. Então, vou passar a leitura do processo e o seu respectivo histórico. Vem a exame dessa comissão de exercício profissional, CEP-CAL-BR, o recurso interposto pela interessada, arquiteto e urbanista Rosana Barbosa Miralha, em face do processo de fiscalização número tal, 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 realizado pelo CAL-MG e encaminhado ao CAL-BR por meio do protocolo CICAL número tal, tal, tal. Vamos às datas. Em 13 de junho de 2014, o agente de fiscalização do CAL-MG emitiu relatório com a infração nos seguintes termos. Isso é extremamente importante. A ausência de registro no CAL, pessoa jurídica, detalhe, hein, depois de constatar, por intermédio de pesquisa no site da Receita Federal, que a pessoa jurídica Rosana Barbosa Miralha, RBM Arquitetura, CNPJ, tal, foi aberta na Receita Federal em 29 do 3 de 2012, com atividade de serviço de arquitetura e que não possuía registro no CAL, portanto, há dois anos antes desse ato de fiscalização. em 31 do 3, a notificação preventiva foi entregue no endereço da pessoa jurídica, mais uma vez, hein, aquele que consta do cadastro da Receita Federal, como mostrado no AR dos Correios. Em 27 do 6, três meses depois, a interessada faz a solicitação de registro da empresa no CAL-MG. Em 10 do 7, um mês depois, o pedido de registro da pessoa jurídica no CAL-MG foi indeferido por não possuir RRT de cargo ou função do responsável técnico pela empresa vinculada ao pedido de registro. Quatro dias depois, em 14 do 7 de 2014, é entregue o alto de infração no endereço da empresa, o mesmo da notificação. Em 28 do 7, 15 dias depois, praticamente, a interessada envia e-mails ao CAL-MG informando que fez o registro da empresa anexa o rascunho do RRT de cargo e função e pede isso é importante e pede ajuda e orientações para concluir o processo de registro da sua empresa, pois ela tentou cadastrar três vezes o referido RRT de cargo e função no CICAL e não conseguiu. Em 11 do 8, dez dias depois, o CAL-MG responde aos e-mails da interessada informando que falta pagar a taxa do RRT de cargo ou função e ela responde em seguida que não consegue emitir o boleto bancário para pagamento e novamente pede ajuda ao CAL-MG. Em 30 do 9, 15 dias depois, finalmente, o registro da empresa foi concluído conforme protocolo CICAL nº 186747 de 2012 sobre o número tal, tal e foi cobrada anuidade proporcional de 2014. Em 15 do 12 de 2014, a CEP-CAL-MG julga o processo à revelia, abre parênteses, já que a interessada não entrou com defesa, fecha parênteses, e decide manter o alto de infração e determinar a aplicação de multa fixada em oito vezes o valor vigente da anuidade, alegando que, abre aspas, a empresa se apresenta como atuante na área de arquitetura e urbanismo em negritos, sem, contudo, possuir registro no CAL. Em 13 do 1 de 2005, mais uma vez, quase um mês após, é entregue a intimação número 015 de 2015 da CEP-CAL-MG, assinada pelo gerente de fiscalização, comunicando à interessada da decisão da CEP-CAL-MG e do prazo de 30 dias para apresentar defesa ao plenário do CAL-MG. Em 2 do 2 de 2015, a interessada entra com recurso ao plenário do CAL-MG, alegando que sua empresa já se encontra registrada no CAL, anexa a certidão de registro e quitação de pessoa jurídica do CAL-MG e solicita o cancelamento do processo, uma vez que já se encontra regular com o Conselho. Em 16 de 3 de 2015, o plenário do CAL-MG julga e decide manter a decisão da CEP-MG, alegando que, abre aspas, a empresa só providenciou sua regularização junto ao CAL-MG em 30 de nove de 2014, após o recebimento do auto de infração sem apresentar recurso em tempo hábil. Em 12 de maio de 2015, foi entregue o ofício 174-2015 da presidência do CAL-MG, comunicando à interessada a decisão do plenário do CAL, informando o prazo de 30 dias para recorrer ao plenário do CAL-BR. Em 21 de maio de 2015, a interessada entra com recurso ao plenário do CAL-BR, solicitando nulidade do processo e da multa, alegando, em sua defesa, que não recebeu a notificação, concluindo o recurso nos seguintes termos, nos seguintes termos, abre aspas. Portanto, tendo o visto insanável de comunicação e não ter sido comunicada nem por e-mail, esclareço, ainda que minha empresa fez, sim, o pedido de registro do CAL-MJ-MG em 26 de junho de 2014, conforme e-mails anexos, ou seja, nunca poderia ter sido autuada, pois já havia, antes mesmo do alto de infração, tentando regularizar a minha empresa. E isso por minha espontânea vontade, uma vez que a primeira notificação nunca me foi entregue. em 2 de 6 de 2015, o CAL-MG encaminha o recurso ao CAL-BR por meio do protocolo CICAL, porém, sem anexar os documentos referentes ao processo fiscalizatório. Em 8 de 7 de 2015, a CEP CAL-BR analisa e designa como relator do processo o conselheiro Hugo Segutti. Em 13 de 8 de 2015, a CEP CAL-BR aprecia o relatório e o voto do relator e decide solicitar um parecer assessoria jurídica do CAL-BR, antes de se manifestar, obviamente. Em 10 de 9 de 2015, a CEP CAL-BR aprecia o parecer jurídico e aprova o relatório e voto fundamentado do relator Hugo Segutti. Ponto 3, análise. Considerando que, apesar do CAU-MG ter apensado ao processo o AR comprovando o envio da notificação à empresa da interessada, não há comprovação no processo de que a interessada tenha efetivamente recebido a comunicação de notificação de notificação. Nesse caso, se aplica o princípio jurídico aí já baseado no nosso parecer do doutor Medeiros, que esteve presente nas nossas últimas reuniões. E, nesse caso, se aplica o princípio jurídico da presunção de inocência indúbio pró-Réu, ou seja, em caso de denúncia, de dúvida, se favorece o réu. Considerando que a interessada fez o pedido de registro da empresa no CAU, em 27 de de 2014, data esta anterior à data de emissão do auto de infração, que é de 10 do 7 de 2014, considerando o disposto no artigo terceiro da resolução CAU-BR nº 22 de 2012, que, abre aspas, a fiscalização deverá guiar-se por princípios de natureza educativa, visando prioritariamente orientar a atuação dos profissionais e prevenir a ocorrência de possíveis ilícitos ao invés da atuação simplesmente punitiva, fecha aspas. Considerando que o ato fiscalizatório executado pelo CAU-MG alcançou sua finalidade ao ter a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo devidamente registrada no CAU, conclui. Conclusão nº 4. Mediante o exposto e tendo em vista que a interessada procurou regularizar a situação antes do recebimento do auto de infração, a CEP CAU-BR opta por dar deferimento ao recurso da interessada, decidindo pela anulação do auto de infração e da multa. Voto. Pelo presente voto fundamentado, a CEP CAU-BR recomenda ao plenário do CAU-BR o deferimento do recurso da interessada, determinando a anulação do auto de infração e o arquivamento do processo e o consequente envio dos autos ao CAU-MG para as providências camíveis e comunicação à parte interior. Brasília, 11 de setembro, Luiz Fernando Janot, coordenador da CEP CAU-BR. É o que eu tinha a relatar. Obrigado, colega Janot. Tem o projeto de liberação plenária? Quer proceder à leitura logo, Janot ou Hugo? O projeto de liberação plenária, para colocar em discussão. Não, não, não. Estou comendo um pão de queijo aqui. Eu posso iniciar a leitura? Eu vou iniciar a leitura. Vamos lá. Já dá? Então vamos lá. Deliberação plenária número 046-04-2015. Aprecio o recurso interposto pela interessada em fase da decisão do plenário do CAU-MG. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU-BR, no exercício das competências prerrogativas, que trata a sessão 1, artigo 9 do Regimento Geral do CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília no dia 24 de setembro de 2015, após analisar o assunto em epígrafe, considerando o relatório e voto da Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CEP-CAU-BR, apresentado pelo coordenador da comissão, conselheiro Fernando Donato Janot, deliberou 1, tomar conhecimento do recurso da interessada, 2, aprovar o relatório e voto apresentado pela CEP-CAU-BR, e 3, remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, CAU-MG para as devidas providências. Obrigado, Janot. Então, em discussão, palavra com o plenário, caso necessite de algum esclarecimento, informação complementar. Colega Josenita. Não é informação complementar, é que no relato tem uma data que está, eu acho, confusa, está repetida, está 2015 e deveria ser 2014, então, eu acho que tem que haver essa correção. Por favor, se você puder me mostrar. no começo do relato. Aqui, ali. Pode ter sido mesmo um erro. Foi erro, deve ter sido. 11 de agosto, ali, já foi corrigido. 11... Já foi corrigido? Já foi corrigido. 11 de agosto, estava 2015... Ah, está, estava 2015 a 2014. Muito obrigado, hein? De nada. Obrigado, Josenita. Alguma observação a mais? Colega Alex? Eu observei agora nesse... Vou ser tão iniciante aqui no plenário, mas agora me parece que o voto, ele vem mais qualificado, porque ele vem como voto da CEP, e não o voto do relator. Quer dizer, porque já me tiraria aquela dúvida que eu fiz recentemente. ele vem mais qualificado, porque ele vem respaldado por uma comissão que aprovou todos. Isso eu achei mais interessante, parabéns, e o conselheiro Janot por trazer o voto como um voto da CEP. Colega Luciano? É só para complementar e dar os parabéns à CEP, ao Janot e aos relatores, ao Hugo, pelo entendimento que eu achei muito bacana que é a função do CAL, é prestar o serviço de trazer a empresa junto. Regularizou, acabou, não tem essa de ficar querendo fazer a punição a todo custo, caçar as bruxas e querer multar e multar. Não, a nossa intenção é do conselho, eu vejo assim, buscar de volta, trazer de volta assim, regularizou, acabou, perfeito. Parabéns ao relato. Obrigado. Antes de passar a palavra ao próximo, eu quero registrar aqui a presença do colega Guivaldo da Alexandria, presidente do CAL Bahia, é um prazer tê-lo conosco, eu o convido, se preferir, para estar aqui conosco à mesa. Ok, assim que terminar esse relato, então, eu o convido, um minutinho só, por gentileza, um minuto só, por gentileza, posso terminar de cumprimentar o colega. Então, logo em seguida, assim que terminar esse assunto aqui, eu vou convidá-lo, então. Muito obrigado pela presença. Guivaldo, questão de ordem levantada pelo colega Napoleão. Questão de ordem. É que, durante o julgamento de um processo, nós, conselheiros, temos o direito de fazer perguntas sobre o relato, se há dúvida, para esclarecer. mais comentários sobre a questão, quer dizer, que, de certa forma, podem induzir um ponto de vista, nós não temos esse direito de fazer. Está em julgamento. Então, enquanto estiver em julgamento, considera-se que existem partes interessadas, não é? E nós estamos tentando restaurar, digamos assim, o direito de alguém. Então, essa é a questão de ordem. Fica registrada a opinião do colega coordenador da Comissão de Ética, e eu passo a palavra aqui ao colega Anderson pela ordem e, na sequência, ao colega Luiz Afonso. Não pode fazer o comentário? É isso. Bom dia, colegas. É porque eu ouvi um comentário do colega que eu imagino que... Alex, não é isso? Na realidade, todo o relato que é trazido a este plenário deverá ser a opinião da Comissão. Não há aqui opinião de relator. Não se pode trazer aqui a opinião do relator do processo. Tem que se trazer aqui a opinião da Comissão. A opinião do relator fica lá na Comissão e é julgado pela Comissão. E todo relato que é trazido ao plenário se traz a opinião da Comissão. O único relato que é trazido ao plenário, os dois únicos relatos que são trazidos ao plenário, que é a opinião do relator ou são do pedido de vista, que aí é a opinião do relator, ou do relator designado pelo presidente nos casos em que o regimento estabelece que ele determina, como um pedido de reconsideração, por exemplo, de uma decisão desse plenário. Às vezes, a gente, de fato, faz essa confusão, que aqui tem que efetivamente vir a opinião da Comissão. O que deve ser lido e apreciado por esse plenário é a deliberação da Comissão. Por vezes, o relator da matéria prefere também ler o relato que ele promoveu ou o colega dele promoveu na Comissão, que deu origem à deliberação de Comissão para melhor esclarecimento deste plenário. Isso ocorre muito nos relatos da Comissão de Ética, que é lido o relato do relator que proferiu o seu voto na Comissão para melhor esclarecimento. mas o que vem a este plenário é o voto da deliberação da Comissão, que pode ter por maioria ou também por unanimidade. Ok? Obrigado, colega Anderson. Colega Luiz Afonso. Eu acho que o colega Anderson já esclareceu, porque no meu relato do processo ético já está dito lá que foi aprovada a deliberação na Comissão por unanimidade. eu só fiz o relato como o Anderson disse para esclarecer os colegas para poder votar com mais tranquilidade. É só isso. Alguém mais? Não temos mais inscritos? Só um minutinho. Isso tem um motivo. Porque pode ser que o relato do relator não seja o mesmo da Comissão. E ele tem que ter o direito de defender o relato dele aqui, se caso ele quiser. Então, o que se traz ao plenário é a opinião da Comissão. Que pode, em alguns casos, em alguns casos, a opinião da Comissão ser completamente divergente da opinião do conselheiro relator daquele processo. Então, o que se traz ao plenário é a opinião da maioria da Comissão. vamos lá. Obrigado, obrigado. Vamos voltar ao foco do nosso... Pois não, Alex? Falar, porque o que eu falei não foi desconhecendo o processo de discussão numa comissão. E que ela vem... A partir do momento que ela vem para cá, e pelo que ficou claro, que ela vem para cá, ela foi aprovada pela comissão. Então, o que eu achei interessante é que, uma vez que foi aprovada e que está sendo mantido o relator, é que, se este foi aprovado, ele é o voto, porque ele pode ser, inclusive, diferente do primeiro relator que trouxe ou que atuou dentro da comissão. Quando ele vem para cá, o voto do conselheiro Janot, eu achei interessante, foi essa minha... o que eu pontuei, é que ele fala do voto, ele está lendo o voto dele, a expressão dele, ele diz, este é o voto da comissão, porque é um voto que foi qualificado. Diferente, não estou desqualificando os relatórios dos dois conselheiros, eu achei os votos bastante elucidativos, muito claros, muito coerentes. O que me ficou faltando, apesar de eles existirem no início do voto, que eles começaram a ler a partir das considerações, é no final, esse é o voto, no final, na conclusão, eu acho que poderia ser mais qualificado se esse fosse o voto apresentado, como é descrito no voto do conselheiro Janot, este é o voto da comissão, uma vez que eram votos aprovados, então passaram a ser incorporados pela comissão, ou por maioria ou por unanimidade. Obrigado, Alex. Fica registrado e, se for o caso, nós pautaremos essa discussão nas comissões, particularmente na de organização e tudo, para trazer ao plenário se tiver que haver algum ajuste na apresentação dos trabalhos. Eu convido os colegas, então, a voltar o foco aqui para o assunto. viu, Alex, para o que nós temos que julgar aqui. E eu pergunto ao plenário se estão todos já bem informados, se podemos, então, entrar em regime de votação. Podemos? Então, vamos lá. Por favor, Rodrigo. Vamos lá. Os que acompanham o voto da comissão, o voto e o relato da comissão digitam um, os que não acompanham dois, os que se abstêm três. por favor, em regime de votação. Podem digitar seus votos. Rio de Janeiro. concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos. Então, cumprimentos aí a comissão, o colega Hugo, o colega Janot e todos os demais membros da comissão de exercício profissional. Passa a palavra ao colega Janot para as suas considerações. Eu queria aproveitar o relato desse voto, a oportunidade do relato desse voto. Nós fizemos, eu procurei fazer de uma maneira um pouco diferente. Pena que o Napoleão está saindo. Napoleão, aguenta as pontas para você ouvir, que é direto para você. Napoleão fez uma questão de ordem. Não, não, não precisa ser. Então, vou falando. Era porque eu vou citar você só por isso, uma questão de educação. só. O que eu queria dizer é o seguinte, vocês devem ter percebido que na maneira que eu relatei esse voto, eu, antes de relatar o voto, eu fiz uma introdução informal. Eu acho que eu queria passar isso para as pessoas para que a gente possa, dentro daquele princípio de evitar essa burocracia idiota, de a gente ter que ficar reproduzindo, ser leitor de coisas, unicamente. Onde é que está a alma da gente nessa história? Eu tenho um voto, eu tenho que convencer esse plenário desse meu voto. Posso convencer ou não? E eu vou usar todos os instrumentos lícitos para tentar convencer esse plenário. E, por isso, eu fiz, antes da abertura, me tomei a liberdade de fazer uma introdução geral, que tem a ver com o voto, mas tem a ver com uma nova maneira, uma nova linguagem da gente estar lendo isso. que, se for simplesmente para ler o que está na tela, nós não somos ignorantes. A gente leva isso para casa, lê, chega aqui e vota. Então, eu acho que essa compreensão e os desdobramentos, o que esses processos podem ensinar para a gente, para decisões futuras, é que é importante. O processo não pode terminar em si só. Este processo, por exemplo, para mim, foi uma lição. E foi uma lição quando a gente colocou os instrumentos que o CAL possui, quando o doutor Medeiros esteve na nossa sala e ficou mais de meia hora mostrando, ensinando e nos dando a possibilidade de tomar uma decisão justa. Então, o que eu queria dizer é que nos relatos dos votos aos colegas, conselheiros, coordenadores de comissão, procurem fazer isso como se estivesse vendendo para esse plenário e clareando para esse plenário a compreensão daquele assunto e também olhando para o futuro, para possíveis e eventuais modificações das resoluções. Nada é fixo nos dias de hoje. Essa é a contribuição que eu queria, com esse voto, dar ao nosso CAL e aos nossos colegas que estão aqui presentes, em respeito a todos eles, especialmente ao meu amigo Napoleão. Obrigado. Muito obrigado, Napoleão. Colega Heitor. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Eu realmente não fiz um comentário que vou fazer agora, durante o processo, porque eu acho que realmente esse comentário, se fosse travar uma discussão durante esse processo de leitura, pode escambar para uma discussão assim, interminável. No final, vou fazer só um cômputo de quanto custou para o Conselho. Foi muito breve esse relato, não teve polêmica nenhuma, foi extremamente rápido, mas tem um custo elevado para o processo desse. Essa situação, Jean Doutor, não me surpreende. Pelo contrário. Algumas vezes nesse plenário, eu já levantei a questão da fiscalização do nosso conselho. Quatro anos, a gente não conseguiu ainda implementar, nem esse plenário, nem o colégio de presidentes, é bom até que tem um presidente de conselho, não conseguiu ainda estabelecer uma pauta de estabelecer procedimentos, padrões, mínimos, conceituais. que a questão não é só de rediscutir e modificar nossas resoluções e nossos normativos. Eles existem e não estão sendo cumpridos, como você bem ressaltou. O princípio da informação, o princípio do caráter educativo, o princípio de se antecipar o problema, o princípio de se resolver o problema sem precisar multar, sem precisar esse processo todo, quanto custou esse processo para o sistema, quanto custou uma fortuna e o quanto ocupou as nossas inteligências e o nosso tempo enquanto poderíamos estar tratando de assuntos que os profissionais esperam que nós tratemos, que a gente não se quis de tratar ainda. Então, que não fique só na lamentação, é preciso que a CEP, como já tem feito, teve a iniciativa de fazer esse seminário, passa o segundo seminário, que a partir daí a gente tenha realmente nesse nosso sistema ações, ações que chegam aos estados, porque o que a gente tem percebido, e o que eu sempre falei aqui, no meu estado, por exemplo, no estado pequeno, se dissemina essa prática aí, nós estamos mortos, não temos condições, eu tenho lido para o pessoal, rapaz, pelo amor de Deus, a última coisa que tem que fazer é multar, porque quando você gera multa, você gera um processo, você gera necessidade de ter uma estrutura burocrática, de gerir isso aí, se cria-se um monstro burocrático, administrativo, que se nós for por esse caminho, nós estamos perdidos, tem que resolver o problema, não tem que multar, multa-se em último, em último caso, quando eu tiver jeito nenhum, se multa. Então, assim, é mais um caso que vem para cá, e que a gente precisa realmente tomar a iniciativa de resolver esse problema da nossa fiscalização. se a gente pegar, por exemplo, o custo desse conselho e ver que a gente tratou aqui durante 40 minutos, só o custo de montar essa plenária dos conselheiros de passagem de área deve ter custado aqui, sei lá, uns 15 mil reais, esse tempo que a gente passou nesse processo. Fora todo um custo inteiro, anterior, de tramitação, custo de funcionário, custo de assessorias jurídicas, custo de outros, etc., que são imensurados. Muito obrigado. Obrigado, Heitor. Bem, o colega Lana, depois o colega Renato Nunes. Com todo respeito aos comentários, mas existe uma diferença muito grande, até nos processos éticos, que dirá nesses processos com outros processos. Os processos éticos, se vocês perceberam, eu faço, quando eu faço relato, eu faço citando as folhas. Esse último processo que eu julguei, ele tinha duzentos e tantas folhas. E você tem que tomar um cuidado enorme para não ser injusto no processo. Então, são processos que exigem duas, três, quatro, cinco leituras, e o relato tem que ser sucinto, mas tem que percorrer todo o processo, sem ser injusto. Então, é muito difícil chegar aqui num relato de um processo ético, porque você está penalizando um profissional. e um profissional, esse último processo é um profissional de mais de 40 anos de mercado, que nunca foi penalizado. Então, é uma questão muito complicada e a gente se atém ao relato, porque, senão, a gente corre o risco ou de ser injusto ou de faltar com a ética. Porque eu posso faltar com a ética ou julgar um processo ético. Então, é um complicador muito grande. Então, os conselheiros vêm aqui, eles têm que ter paciência de ouvir os relatórios atentamente, porque eles vão votar. Então, existe uma diferença grande, os processos estão disponíveis, quando a gente está votando, os processos estão disponíveis, qualquer conselheiro pode pegar o processo, mas eu gostaria que vocês se atentassem para essas diferenças, porque, senão, fica complicado para a gente chegar aqui e fazer um relatório, que depois a gente corre o risco de estar penalizando um colega, um profissional, sem a justa medida. Colega Renato, na sequência, o colega Napoleão. Na fala do Renato, vamos encerrar, então, as inscrições para esse assunto, além da pauta. Não, eu não vou me estender, eu só queria lembrar o seguinte, eu gostei muito do documentário feito pelo Janot, isso se trata de alguma coisa um pouco mais ampla e mais profunda do que o simples comentário das sanções. Nós aprendemos com isso. Eu acho que há um processo de troca de experiência entre os Estados na medida que a gente lê essas coisas. E é nesse sentido. A gente divide numericamente os cal básico, o cal médio, o cal grande, mas são realidades que a gente tem que examinar e não a quantidade. e aqui a gente percebe que há muita situação diferente que passa bem para os calos com menor número de ocorrências, isso sempre é útil. Não vejo por que a gente deva prescindir de certas observações. Ressalta logo, por exemplo, a deficiência e a burocracia nesse processo na fase inicial, a deficiência de fiscalização e o entrave vai e volta, vai e volta. Isso é óbvio que gerou tudo isso. E até curioso, na Comissão de Ética, nós temos devolvido vários processos originários do Calminas, por deficiência de instrução do processo. A gente devolve para refazer o processo. Eu não estou querendo dizer com isso que o Calminas não esteja estruturado. Pelo contrário, mas nós somos o conselho superior desse organismo todo. A gente tem que observar se isso não está trazendo alguma deficiência interna que, serenamente, a gente precisa aportar. Para mim, esse caso nasceu de uma deficiência de fiscalização. Agora, como ele é repetitivo, eu estou observando esse fato. Eu acho que isso aqui é um comentário de caráter interno nosso para que a gente aprecie esses relatos com outro enfoque além daquele natural que é da justiça da decisão. É o próprio mecanismo do feito. É isso. Obrigado. Colega Napoleão. A gente discute, de certa maneira, a natureza do que nós estamos fazendo. E é fundamental que a gente reflita sempre. Já não entendo assim, só para você que me falou, eu acho que você que começou a discussão e acho que muito pertinente até essa colocação. Mas, digamos assim, mal comparando, eu também não sou nem advogado, vou cometer aqui, doutor, um exercício legal da profissão de advogado, mas o processo, o processo de exercício profissional seria um processo cível, e o processo ético um processo criminal. Então, eles têm natureza diversa. Quer dizer, esse processo, ele é muito ilustrativo de um problema que nós temos que enfrentar como fiscalizadores dos casos estaduais. A ineficiência, a forma punitiva que vai de encontro à resolução que recomenda o caráter educativo, enfim, já foi dito, não vou repetir, não é? Agora, em relação ao processo ético, às vezes, realmente, o relato se torna, de certa forma, monótono. Por quê? Porque o relator ou a comissão tem que estabelecer um princípio de uma certa imparcialidade dos fatos. Mesmo que tenha um ponto de vista mais manifesto, mas a gente evita manifestar por quê? Porque pode ser alegado pelas partes que está se induzindo uma votação. Então, a gente fica realmente, de certa maneira, às vezes, monótono, porque é assim, com base no fato, com base no fato. Então, que tem essa natureza diversa. Agora, o problema, realmente, nós também constatamos nas comissões de ética, em relação à irregularidade, como disse o Renato, não só nesse Estado, mas em outros Estados também. Inclusive, após tudo resolvido, há Estado que pergunta, como é que a gente aplica a sanção? Então, são coisas que nós temos que, como agente fiscalizador também dos carros, começar a dar conta disso também, de alguma maneira. Colega Gislaine, e encerramos, então, a discussão. Se for o caso, pautaremos via comissão ou diretamente ao plenário. Bom dia a todos. Eu, como parte da comissão de organização, eu acho que duas questões aqui, além do mérito propriamente dito, e olhando sempre pelo lado da organização do CAL, me parece que o que tem ocorrido com relação a esses relatos que chegam para nós, agora um do exercício profissional e, frequentemente, os da ética, em que processos têm que ser devolvidos com uma certa frequência, eu não sei se as comissões, CEP e SED, estão a adotar algum tipo de procedimento de, ao devolver o processo, fazer algum tipo de recomendação ao Conselho, ao EF, evidentemente que fora do mérito do processo, mas alguma recomendação no sentido de ressaltar o caráter educativo, etc., necessário para a análise dos processos, e, no caso da ética, os checklists, enfim, que, em geral, faltam para que se possa analisar alguma coisa em termos de recurso. Isso é uma questão que eu acho que a gente poderia evoluir, se for do interesse. E a outra é que a forma como o Conselheiro Heitor trouxe para nós o custo desses processos. Nós estamos num momento em que nós estamos fazendo nossos planos de ação e nos debruçando sobre números importantes da gestão do nosso conselho. E talvez esse fosse também um critério, um caráter importante para que a gente tivesse o domínio do custo de cada processo que chega aqui para nós. Nós não teríamos como avaliar num primeiro momento o valor que isso já demandou nos CAUSO-F. Mas, desde que eles chegam aqui e que demandam reuniões de comissão e que demandam reuniões plenárias aqui, nós teríamos condição de avaliar quanto vale ou quanto demanda a nossa atenção e o investimento da nossa inteligência e, como disse o Conselheiro Heitor, num processo desse tipo. Então, me parece que esse também poderia ser um critério a se ter adotado para que a gente efetivamente tenha condição de avaliar o que nós estamos fazendo, a implicação e o retorno que se tem que dar para um profissional quando acontece uma coisa dessas dentro do seu próprio Conselho. Eu acho que são dois itens que a gente poderia avaliar institucionalmente e na forma da organização do Conselho. Obrigado, Islane. Reitero os cumprimentos aqui à comissão e aos colegas e aos conselheiros pelas contribuições extraordinárias que podem eventualmente e será muito bom se aperfeiçoar o nosso procedimento de trabalho no CAL Brasil, nos CAL estaduais, enfim, no CAL. Eu, com a permissão do plenário, eu gostaria de convidar o colega Guivaldo que está em Brasília para uma ação importante, por favor, Guivaldo, do CAL Bahia, mas de interesse nacional. Então, eu queria convidá-lo para que possa cumprimentar diretamente o plenário e informar sobre esse trabalho que especificamente o trouxe à Brasília dessa vez. Por favor, Guivaldo. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Aroudo, bom dia, conselheiros federais. Se eu consigo um pouco melhorar para não ficar. Ajuda aí, Anderson, puxa esse fio aí, Anderson. Isso, pronto. Pronto, obrigado. Bom, sem querer interromper o ritmo do trabalho, mas já fazendo isso, mas eu agradeço a gentileza do presidente do presidente Aroudo e do plenário em ter cedido esse espaço de tempo. Na realidade, eu vim ontem para uma sessão da Comissão de Cultura da Câmara por requerimento da deputada Alice Portugal, da Bahia, a partir da denúncia que o CAL Bahia e com coautores o IAB Bahia e o Sindicato dos Arquitetos do Estado da Bahia fez com relação ao estado de abandono do Centro Histórico de Salvador. Então, nós formulamos uma denúncia à Unesco e eu aproveito esse momento para passar um exemplar da denúncia para os anais e registros do CALBR. Então, essa denúncia foi formulada à Unesco, ao escritório de Paris, porque, com isso, inclusive, nós assegurávamos uma independência com relação à estrutura maior da Unesco. E por que isso? Foi a estratégia que adotamos porque, passados mais de 10 anos, o Centro Histórico de Salvador e, de resto, e de forma complementar os centros históricos ou conjuntos arquitetônicos e urbanísticos de diversas cidades brasileiras. Então, diante disso, por uma ação mesmo estratégica combinada, nós encaminhamos diretamente ao escritório de Paris. E o resultado foi muito bom. Foi muito bom porque, a partir daí, tivemos a primeira página do jornal Folha de São Paulo, duas entrevistas a correspondentes e emissoras de televisão estrangeiras, e resultou em matéria em diversos jornais, não só do país como do exterior, e resultou com um aceite do requerimento feito pela deputada Alice Portugal. Então, ontem aconteceu uma audiência pública na Comissão de Cultura da Câmara, essa comissão é presidida pelo deputado Félix Mendonça, estiveram presentes alguns deputados, não coro o que esperávamos, porque ontem o Congresso estava lá com diversas comissões concorrendo, estava realmente um dia bastante agitado, e aí, por uma questão de contingências, houve esse partilhamento dentro das outras comissões e audiências públicas que estavam ocorrendo. Mas foi um resultado muito bom, porque eu fui convidado para compor a mesa, e tomei a liberdade de falar, não só pelo Cal Bahia, mas colocar à disposição da Comissão de Cultura, presidente Arudo, toda a estrutura nacional do Conselho, porque isso guarda total coerência com a missão do Cal, que é a arquitetura e urbanismo para todos. E o fato do patrimônio arquitetônico que está em Salvador, eu agradeço enquanto baiano e só terapolitano, mas é uma circunstância, nós temos que, temos um compromisso enquanto Conselho de salvaguardar todo o patrimônio, porque isso é um patrimônio da cultura e da nação brasileira. Então, nesse sentido, coloquei à disposição o Cal Bahia, em particular, mas certamente, quando necessário, toda a ação do Cal em qualquer estado. Então, esteve presente e compondo a mesa pela ordem da composição, eu, o ex-conselheiro federal e atualmente o conselheiro estadual Paulo Armindo, que fez a leitura de uma nota técnica, depois o representante do IPHAN, nacional, a presidente de Urimas não estava, mas foi representada pelo diretor Andrei, depois o presidente da Comissão de Cultura, o secretário Félix Mendonça, o presidente do IAB Bahia, Solange Araújo, e um representante do movimento Sangra Centro Histórico de Salvador, que é um movimento que representa diversas associações, artífices, porque uma outra coisa que está ocorrendo não é só o abandono do Centro Histórico, mas um processo que eu, por hora, colocaria o verbo limpar, que seria liberar o Centro Histórico e Centro Antigo de Salvador de um conjunto de profissionais que vivem naquela área há décadas, e isso diante de uma pressão do capital imobiliário que tenta ocupar aquela área. Então, foi uma reação muito boa e eu saí com uma grande expectativa de que, a partir de que o assunto foi recepcionado pela Comissão de Cultura e houve, por parte, inclusive, do IFAM, apresentação de algumas propostas que eu acho que são possíveis de serem colocadas adiante, ou seja, a questão do Centro Histórico não é uma questão puramente de arquitetura e de urbanismo, ela transcende esses aspectos. Então, é preciso se criar linhas de financiamento para os proprietários, que muitos são da iniciativa privada daqueles imóveis. Linhas de financiamento subsidiadas para melhorias, linhas de financiamento de banco de desenvolvimento, considerar que aquilo os centros históricos não se limitam aos municípios, hoje eles estão dentro de regiões metropolitanas. Então, é possível ter uma clareza e uma dimensão do problema para que se possa ampliar e, de fato, não deixar que um legado no caso de Salvador de centenas de quatro séculos de memória venha a se perder pelo que está ocorrendo. Então, essa denúncia que está aqui, ela tem um farto material fotográfico, esse material já está enriquecido e nós vamos encaminhar um novo dossiê para a Unesco com fatos novos, inclusive com a moção de apoio de todos os presidentes de Cal. Eu tenho já uma moção de apoio a essa denúncia, assinada por todos os presidentes de Cal e é uma ação que precisa ter continuidade e eu tenho a certeza que conto com o apoio da plenária do COBR e do presidente Aroldo nesse movimento que não se limita exclusivamente ao centro histórico de Salvador. Isso precisa ser catalisado a partir daí e cidades dos estados que compõem essa união se envolverem porque o risco que o nosso patrimônio está ocorrendo é muito grande. Muito obrigado, presidente, pela atenção e por ter esse espaço e essa é a notícia que eu trago. Quero registrar também que estava presente a assessora parlamentar do CalBR, Luciana, ela esteve durante toda a sessão cumprindo muito bem o seu papel que já tinha feito em momentos anteriores. Então, mais uma vez, eu registro aqui a efetividade e o cuidado que a assessoria parlamentar do CalBR tem tido. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Nós que agradecemos. Eu tenho aqui, então, o texto que foi encaminhado pelo Cal Bahia e a B Bahia e Sinarc Bahia ao Comitê de Patrimônio Mundial da Unesco com fotografias aqui que, e está naturalmente à disposição dos colegas que quiserem se aprofundar no assunto, com fotografias aqui que realmente entristecem gravemente pelo descaso como realmente está sendo tratado essa zona de importância social, histórica e arquitetônica, urbanística, relevante. para mim, particularmente, Guivaldo, que tive a oportunidade de participar por dentro na década de 80, junto com a equipe da Lina Bobardi e do trabalho que foi feito de preservação, de recuperação lá, é realmente uma pena ver como chega a essa situação, a essa situação de hoje. infelizmente, é a realidade do nosso país. Ainda ontem, conversávamos um pouco sobre isso no final da nossa plenária, a maneira como a inteligência, a memória é tratada aqui, tem sido tratada independente de linhas políticas, apenas a ignorância que campeia por diversas áreas do espectro político e que, por trás do discurso, se manifesta dessa maneira. Bem, eu, naturalmente, abro a palavra aqui ao plenário, colega Claudemir. Bem, parabéns pelas ações. Na realidade, o que eu vejo essa questão do patrimônio nosso, das cidades, e isso, eu já tive a oportunidade de visitar alguns anos atrás, Salvador, belíssimo, é uma pena que o Estado aqui se encontra. Eu acho que a última, é muito mais além desse problema todo, até mesmo na questão de governo também, porque nós tivemos aí uma ação que ainda está em andamento, que é o Parque Cidades Históricas. Então, é uma, o governo federal dá todo um incentivo, investimento, as prefeituras fazem projetos, mas a burocracia é tão grande para você aprovar um projeto desse. Os IFAMs, em todas as subentendências, têm uma carência de técnicos. Em Manaus, por exemplo, você coloca qualquer solicitação lá, é no mínimo 45 dias de resposta. e fora os projetos que você tem que aprovar na subentendência, vem para Brasília para aprovar. Então, na realidade, as prefeituras em si, através dos técnicos, que também já são poucos na área de patrimônio, se sentem, digamos assim, olha, os incentivos têm, mas é muito difícil você obter êxito disso aí. E esses imóveis que geralmente são de cúnio particular, são herdeiros, são pessoas que às vezes nem moram mais nesses imóveis, ou portugueses, principalmente no caso de Manaus, portugueses que retornaram, então são inquilinos hoje que tomam conta. E, na realidade, é tão complicado e que já preferem mesmo, olha, vou para o outro canto porque ficar aqui é muito complicado. Então, acho que, mas é um caso muito sério, não é só em Salvador, e as principais cidades aí que têm seus sítios históricos em si, essa burocracia de se conseguir ações, instrumentos que facilitem a recuperação desses imóveis. A exigência é muito, mas a ajuda, digamos assim, é burocrática demais e é de menos. Então, mas é válido, não só a iniciativa do CAL, de Salvador, do IAB de Salvador, do sindicato, que foi recentemente referendado também do COSUR de São Paulo, sob também a moção do apelo do plenário do CONCIDADES, que também assinaram um documento datado de 18 de setembro, fizeram uma moção de apelo também, e, de repente, quem sabe, eu não sei se cabe, de repente, uma moção desse plenário também, presidente, para que a gente possa referendar todas essas angústias, essa luta, e ter essa segurança e dizer que precisamos encontrar uma forma de não só o patrimônio do Salvador, mas de todas as cidades de patrimônio. Que isso seja facilitado, que isso seja entendido como algo essencial para a história das cidades, para a cultura da cidade, do qual detém esse registro geralmente de origem das cidades. É isso, presidente. Muito obrigado, Claudemir. No final das manifestações, eu apresento, então, a sua proposta ao plenário. Colega Renato Nunes. Bem, amigos, parabéns, Guivaldo. Eu quero fazer só um registro. Ontem, depois da exposição daquele trabalho feito pela equipe do Data Folha, quando se iniciaram as manifestações do plenário, eu notei um certo clima de lamentações nas falas de alguns colegas, por conta das realidades que foram apresentadas. E eu pedi a palavra, iniciei dizendo do meu otimismo. Talvez por conta da extensa vivência que eu tenho nas lides da nossa profissão. E eu quero fazer esse registro hoje. Porque ontem, além daquela realidade toda que foi exposta na pesquisa qualitativa e quantitativa que nos aproxima da população, porque foram eles que geraram essas respostas, nós tivemos um momento exemplar ontem. A dupla, Tiago e Luiz Otávio, fizeram um relato comovente em termos de disposição para transformar uma realidade nesta cidade, neste Distrito Federal. Em seguida, o Claudio Emílio e o Manuel fizeram relatos importantíssimos de uma realidade nova, também produto da presença dos arquitetos. Agora vem o Guivaldo e levanta uma atitude pública que gera a resposta que gerou, ou seja, nós estamos a caminho de assumir perante a população o papel de ser o defensor. certamente é um passo mais alto do que a briga do dia a dia, engenheiro, arquiteto, 51, não? Nós temos o alcance por conta da entidade que hoje existe há três anos e meio, esse sistema que nos deu força institucional diferente daquela que sempre tivemos nas nossas entidades. Nós temos uma presença institucional na República, na organização do país. E nós, em três anos e meio, eu acho que nós já ganhamos dez dos 80 que perdemos. e se continuamos assumindo o nosso papel nessas atividades e com a resposta pública em nosso favor, tenho certeza que mais três anos nós vamos ganhar 50. Então, expresso aqui mais uma vez o otimismo e a atenção que a gente deve ter nesse conselho para a dimensão do esforço e do resultado que esse esforço pode trazer em benefício da profissão. É isso. Obrigado, Renato. Colega Maria Elisa. Parabéns pela peleja. Eu também sou otimista, mas eu sou cética. Eu acho que o Inács Sacks falou muito bem quando ele disse que a gente tem que ser pessimista no diagnóstico e otimista na ação, mas a tragédia é clara. e eu entendo muito a proximidade entre o patrimônio cultural e o patrimônio ambiental. Para mim, o que destrói os dois é a mesma, o mesmo Golias, que é, não tem dúvida nenhuma, a questão de uma economia predatória. Então, a nossa luta como profissão, ela vai ter que extrapolar a nossa profissão. não sei como a gente vai fazer isso, mas, na verdade, é uma discussão de um modelo econômico predatório, que está aí mostrando o seu resultado voraz, uma luta muito desigual, porque a gente fala de qualidade, mas ninguém está discutindo a qualidade. A gente fala de qualidade de vida, qualidade ambiental, mas esse não é o foco. Até hoje, nós não descobrimos que isso dá dinheiro, porque pode dar. Então, talvez a gente tenha que focar um pouco nisso, por que que é desimportante o IFAM? Por que que é desimportante Salvador, ou por que que é desimportante a Serra do Gandarela em Minas Gerais? E não sei como que a gente sairia por aí. Eu vejo uma saída longa, como sempre, mas eu vejo na educação da sociedade. Quer dizer, de alguma maneira, vai ser através de uma educação para a urbanidade, de uma educação para o ambiente, não essa falácia da sustentabilidade, mas, de fato, uma educação para o que é essencial, que a gente vai conseguir lutar. Então, é uma luta longa. Você pode contar com a gente, mas ela é longa. Colega Gislaine, na sequência, o colega Luísa Delbrande. Eu queria recuperar o que disse o nosso colega Renato a respeito da apresentação de ontem da empresa Datafolha e no otimismo também. Nós ontem falamos em elaborar um plano de comunicação a partir dessas pesquisas quantitativas, qualitativas de formadores de opinião e me parece que, com os exemplos que nós tivemos aí no plenário, com relação aqui à cidade, ao Distrito Federal e a outras cidades em que há uma efetiva participação dos arquitetos, nós já teríamos um direcionamento muito forte para aquilo que a sociedade poderia enxergar nos arquitetos em sua defesa. Ou seja, me parece que apenas com essas atuações e esses exemplos e devem ter muito mais aí pelo nosso país, nós já poderíamos ter um direcionamento das nossas campanhas e mesmo da nossa divulgação do CAL em cima desses exemplos em que claramente a atuação dos arquitetos se mostra um resultado concreto e efetivo para a sociedade. Ontem se falou em questões de qualidade de vida e esse termo tão batido, mais em tese é isso que a sociedade entende no final e busca como resultado. Então, eu também sou otimista nesse sentido, eu acho que a gente já fez muito e certamente vamos continuar fazendo e acho que temos ganchos importantes para nossas campanhas e para o nosso plano de comunicação imediato. Nós temos resultados a mostrar para a população da nossa atuação profissional. Obrigado, Juliane. Colega Luiz Adelbrando, na sequência, colega Napoleão. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar o Vivaldo, acho que o papel do CAL não necessariamente na lei é isso, mas eu acho que essa é uma maneira do CAL se mostrar para a sociedade. de uma forma lutando por uma coisa que é importante para nós. Eu acho que não só no caso do patrimônio, como também na questão do meio ambiente e também na questão dos planos diretores. Eu acho que o CAL tem que ser mostrado de uma forma presente. Eu só vou relatar o que aconteceu ontem, ontem, lá em Palmas, que o CAL está sempre na mídia. A gente fez uma reunião ontem, ontem, lá, discutindo o plano diretor da cidade. Então, nós procuramos toda semana ter um tema na mídia do Tocantins. Então, de alguma forma, nós mostramos isso. Não é à toa que nós, o Estado do Tocantins, é o Estado que mais tem um percentual DRT, porque a gente divulga muito o arquiteto na sociedade. Acho que, talvez, é uma forma de a gente estar presente. Tanto essa questão de você estar presente no Congresso Nacional, isso é muito importante também, a gente tem colocado na CEPUA que nós temos que participar mais nas decisões e mais no Ministério da Cidade. Até hoje, nós não fomos no Ministério da Cidade, a CEPUA. E nós não fomos também no Ministério do Meio Ambiente, então, são coisas que lá tem alguns programas, Cidades Sustentáveis, então, a gente tem que mostrar a cara. Talvez, claro que o presidente faz parte do ConCidade, está sempre atuante, a gente sabe dessas questões, mas nós... E do grupo de trabalho do Ministério do Meio Ambiente também. Então, nós, nós, como conselheiros, acho que era importante. E eu, aproveitando que esses pontos do que o Carlos está presente, eu gostei muito da fala do Luciano ontem, eu acho que a gente tem que procurar outras mídias que não sejam para os arquitetos, para mostrar que a gente está atuando e há uma forma de a gente mostrar que o arquiteto é importante para a sociedade. Obrigado. Obrigado a você, Luiz. Muito bom. colega Napoleão, na sequência, o colega Fernando Diniz. Eu queria cumprimentar o colega Guivaldo, presidente, e não, assim, parabenizá-lo, mas me solidarizar com esta obrigação e essa luta que o CAL iniciou juntamente com as entidades profissionais. quer dizer, na verdade, não podemos pensar assim, já vou entrar aqui com a palmatória do mundo, mas nosso papel aí não é uma oportunidade de aparecer, na verdade, é cumprir o nosso papel institucional, que é defender a cidade, defender a arquitetura e o patrimônio. E Salvador, talvez, no conjunto de patrimônio, que é muito caro ao país, afinal, o sítio, os primeiros sítios habitacionais nesse território. Então, é muito caro isso para nós. Quer dizer, a nossa distante origem, assim, colonial, e isso tudo tem toda uma trajetória de vida das pessoas hoje. Então, a cidade, que é o conjunto das pessoas, eu creio que o importante, o papel que a gente cumpre, o conselho com as entidades da Bahia, é justamente colocar o conhecimento, a informação sobre o que se trata e mobilizar a cidade. Eu acho que a cidade, que é o conjunto de cidadãos, a cidadania, que o Conselho também tem essa obrigação institucional, do ponto de vista da profissão, ela tem que ser mobilizada. Eu acho que nós estamos à disposição, acredito que os estaduais todos, a possibilidade de mobilizarmos uma campanha de comunicação para a opinião pública dessa situação. nessa situação. Então, nesse sentido, eu queria me posicionar. Colega Fernando Diniz. Bom dia a todos. Diante do que já foi falado pelos colegas aqui, acho que a minha fala seria dispensável, mas eu não queria deixar essa oportunidade para reforçar o que foi dito e parabenizar Guivaldo e o Cal Bahia por essa iniciativa. A nossa tarefa, além dessa coisa de regular a profissão, é justamente defender a sociedade, lutar por uma cidade melhor, por uma arquitetura melhor. Então, nesse sentido, eu me solidarizo e reforço esse papel. Acho que é fundamental o que vocês estão fazendo. Em Pernambuco também estamos lutando por isso e é por isso que é importante o Cal realmente estar o tempo todo lutando por isso, em tentar entrar em todos os conselhos da área que tenham a ver com a nossa atuação e defender, buscar uma cidade melhor para todos. Obrigado, Fernando. Bom, não temos mais inscritos. Eu, aproveitando que estamos reunidos, existem situações em que a presidência do Cal no exercício da representação dos colegas tem que tomar decisões com base no bom senso e nas discussões anteriores já prestadas, já ocorridas nesse conselho que lastreiam, baseiam, como o próprio seminário legislativo em que o colega participou e coordenou um dos grupos de trabalho, que nos traça diretrizes gerais e, eventualmente, na urgência dos fatos, a presidência, seja da Bahia ou aqui do Brasil, tem que tomar uma decisão para tempestivamente apoiar uma ação como essa. Agora, na oportunidade de estar reunido aqui o conselho, nós podemos consultar os conselheiros conforme a proposta do colega Claudemir sobre esse apoio à ação do Cal Bahia e para assinarmos conjuntamente esse documento e a moção de apoio que leva à assinatura de todos os presidentes estaduais também. Então, eu, consciente aqui que o plenário está muito bem a par do assunto, eu vou fazer uma consulta simples, por contraste aqui aos colegas, sobre esse apoio ao trabalho aqui apresentado pelo colega Guivaldo, presidente do Cal Bahia, sobre o nosso apoio ao trabalho dele. Então, os que estiverem de acordo, por favor, permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestam levantando o braço, os que preferem se abster, também se manifestam levantando o braço. Então, aprovado por unanimidade o nosso apoio ao trabalho do colega Guivaldo, dos conselheiros do Cal Bahia e do Instituto de Arquitetos e do Sindicato dos Arquitetos da Bahia, e que isso seja mais uma alavanca para trabalhos similares que vêm sendo desenvolvido nos vários estados do Brasil, nessa luta pela arquitetura, pela melhor qualidade da arquitetura, dos espaços públicos, das cidades, enfim, nessa área de conhecimento que nós representamos e que, como o Renato enfatizou aqui, devemos estar aí como assessores dentro da sociedade, de seus representantes, para obter maior sucesso nessa desburocratização, nessa derrubada desses arminhos que tanto impedem que a inteligência se manifeste, que se preserve a inteligência anterior que conta a história dos nossos antecessores, dos nossos antepassados. Então, parabéns. eu vou devolver a palavra ao Guivaldo então, aqui, para as suas considerações finais. Aí, Guivaldo, em sua manifestação ao plenário. por ter aproveitado esse tempo que foi cedido para os colégios de conselheiros, pelo presidente Aroudo, e dizer o seguinte, esse é o conselho que eu acredito, esse é o conselho que eu esperava. Eu, mais uma vez, me emociono com a manifestação dessa, porque eu estava ali acompanhando e vendo como nós estamos em plenário e de forma plena chegando no lugar que nós temos que chegar. Assim, uma maturidade de manifestação, de compromisso, de entender, de fato, qual o nosso papel e essa sensação de pertencimento. Então, eu saio daqui hoje muito feliz e disse isso ontem lá na Câmara, disse algumas palavras, o presidente da comissão, o deputado, ele inclusive reagiu porque eu disse eu sairia daqui como um cidadão brasileiro envergonhado se não tivesse tido a atenção e a compreensão e sinais que eu estou vendo. Felizmente, eu estou saindo daqui e o contrário. Finalizando, eu quero dizer o seguinte, nós já recebemos uma resposta da Unesco, olha que isso é um sinal bastante importante, eles já encaminharam essa demanda para o ICOMOS, os organismos nacionais que cuidam da questão do patrimônio já receberam também uma manifestação, nessa denúncia nós pedimos a vinda de uma missão da Unesco a Salvador e tão logo isso aconteça eu tenho um compromisso dos colegas presidentes de fazer um fórum extraordinário em Salvador e fica também um convite de estendermos que esse fórum é extraordinário em Salvador, quem sabe uma plenária extraordinária no sentido de não é a questão simplesmente de estar na mídia, é a questão da sociedade enxergar que existe um conselho de fiscalização profissional mas que transcende esse papel de fiscalização profissional e ele é também um fiel zelador, um guardião de um patrimônio que herdamos e que nós temos o compromisso de levar adiante para as futuras gerações. Então eu fico realmente extremamente agradecido em nome do Cal Bahia pela atenção que tive de vocês nas manifestações após a minha colocação que eu fiz e mais feliz ainda porque eu vejo que o conselho que criamos ele está realmente no rumo certo. Muito obrigado, presidente Haroldo, obrigado, plenária. Palmas para vocês. Você está convidado a permanecer aqui à mesa conosco enquanto prosseguimos aqui no trabalho enquanto você puder também. Por favor, pode ficar aqui conosco por gentileza me ajuda aqui na condução do trabalho. Bem, são 11h20, podemos retornar aqui à pauta, temos dois pontos de pauta apenas ainda e ambos são, me parecem breves e sem grande dificuldade de discussão. Então eu convido os colegas a entrarmos no item antigo 6.5 que alteramos para 6.4 que trata o projeto de liberação plenária para aprovação do modelo de declaração negativa de antecedentes éticos para solicitação conjunta de grupos de profissionais arquitetos urbanistas que tem por origem comissão de ética e disciplina. Eu passo a palavra ao colega coordenador da comissão. Senhor presidente, trazendo aqui ao plenário um problema que a comissão nós temos assim que surgiu essa questão a partir de uma demanda, a demanda por certidões de declaração negativa de antecedentes éticos. Isso surgiu na verdade nós estamos viabilizando através de um processo ainda de elaboração do CSC um processo mais avançado e informatizado dessas declarações elas vão no futuro próximo elas serão todas informatizadas então vai acabar com esse modelo atual mas enquanto isso não acontece ainda nós temos um modelo ainda em que essa declaração tem que ser feita digamos assim encaminhada uma declaração assinada pelo presidente do CalBR que vai ao interessado conforme a solicitação vem e encaminhada essa solicitação à comissão de ética ou seja é um processo moroso de assinatura de papéis. bom mas aí dada essa circunstância a demanda surgiu e da demanda surgiu a proposta de encaminhamento nós não tínhamos assim uma avaliação precisa do que poderia acontecer ainda de dificuldade né então as declarações são individuais assim a plenária aprovou declarações individuais né bom agora surge uma nova demanda específica que provoca uma outra necessidade de alteração de resolução né uma nova resolução por quê? houve um convênio né um edital de chamada pública né para prestação de assistência técnica na Defensoria Pública de São Paulo isso foi feito entre o CAL e a Defensoria Pública de São Paulo e a partir daí houve uma chamada e vários arquitetos se inscreveram então tem uma lista de cerca de 250 profissionais e que essa lista poderá inclusive aumentar que requerem conjuntamente essa certidão negativa né então o que é que se entendeu seria um tanto irracional nós temos aqui que assinar o presidente enfim 300 declarações ao mesmo tempo para uma mesma finalidade num mesmo processo de solicitação quer dizer é um caso isolado mas que poderá se reproduzir em outras situações na medida em que esses convênios podem acontecer em outros estados com a Defensoria Pública então por isso a gente trouxe ao plenário essa proposta de deliberação é uma deliberação plenária não é resolução não é e que traz aqui a aprovação de um modelo justamente para atender a demanda de solicitações conjuntas de diversos profissionais no mesmo processo de dessa certidão de declaração negativa então explicando a situação é isso quer dizer é algo assim para resolver um problema de encaminhamento e se houver alguma dúvida eu fico à disposição para falar ou então a comissão alguém queria esclarecer se não faço a leitura desculpe vai fazer a leitura da da deliberação não quer fazer logo antes de de abrir a discussão não colega coordenador é pode ser Josênito quer falar tá então eu vou ler logo a declaração por favor então eu vou ler a deliberação é o que está em tela né deliberação plenária número 0046 2015 aprova o modelo de declaração negativa conjunta de antecedentes éticos o plenário do conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil CALBR no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1 do artigo 9 do regimento geral do CALBR reunido ordinariamente em Brasília no dia 24 de setembro de 2015 após análise do assunto em epígrafe considerando que a deliberação plenária número 0039 barra 05 de 2015 de 26 de fevereiro de 2015 a qual aprova o modelo de declaração negativa de antecedentes éticos e da outras providências aprova o modelo para cada profissional individualmente considerando que a deliberação número 38 de 2015 da sede aprovada no dia 10 de setembro de 2015 que propõe a aprovação do modelo de declaração negativa conjunta de antecedentes éticos considerando que o CALBR recebeu uma demanda de emissão de declaração negativa de antecedentes éticos proveniente do CAL São Paulo para cerca de 250 profissionais em atendimento ao edital de chamada pública número 003 de 2015 para prestação de assistência técnica à defessoria pública de São Paulo e considerando que a assessoria técnica da sede de São Paulo informou não ser necessária a emissão de declaração individual para cada profissional sendo suficiente a emissão de uma declaração conjunta para a lista de profissionais solicitada deliberou por aprovar o modelo de declaração negativa conjunta de antecedentes éticos conforme o modelo proposto pela deliberação número 038 de 2015 da sede de 10 de setembro de 2015 assina aqui os subscritos Brasília 24 de setembro de 2015 Haroldo Pinheiro Vlad Quiroz presidente do CALBR e em anexo em anexo tem então o modelo o modelo o modelo não tem nada de novidade eu posso também ler declaração anexo declaração negativa de antecedentes disciplinares o conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil CALBR no exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 27 28 inciso 2 da lei número 12.378 de 31 de dezembro de 2010 e dos artigos terceiro incisos 1 e 5 e 9 incisos 1 e enfim 42 do regimento geral aprovado pela resolução CALBR número 33 de 6 de setembro de 2012 de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária número 13 realizada nos dias 4 e 5 de dezembro de 2012 certifica que nada consta até a presente data no CALBR quanto a sanções ético-disciplinares transitadas em julgado de acordo com a resolução número 52 código de ética e disciplina do conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil de 6 de setembro de 2013 bem como a resolução número 58 de 5 de outubro de 2013 a qual trata da aplicação das sanções relacionadas às infrações ético-disciplinares em nome dos arquitetos e urbanistas abaixo listados então em discussão colega josenita eu não conheço a deliberação anterior mas eu acho que a gente tem que tentar e aí eu sou aí uma posição minha pessoal eu sou muito contrário a tanta deliberação e tanta resolução que termina confundindo muita coisa e aí eu aguardei até a leitura Napoleão porque eu não vi diferença porque nem se trata de dizer é uma resolução conjunta em que momento eu peço foi atendendo a uma demanda expressa veja como é que se pede essa essa certidão vem a solicitação vem em conjunto ou vem individual a primeira pergunta porque eu estou entendendo que isso vai atender uma chamada do qual o CAL tem sabe que 250 podia ser 300 400 pessoas vão concorrer a isso e aí em que momento é que a gente vai emitir isso eu não vi muita diferença entre uma mesmo não conhecendo a anterior para essa porque se eu só vi porque no finalzinho você tem assim em nome dos arquitetos abaixo relacionado como podia ser em nome do arquiteto abaixo relacionado entendeu então não estou vendo muito muita necessidade de ter as duas deliberações para que possa ocorrer no meu na minha visão então como eu não estou a par das práticas e das exigências aqui normal que eu sou conselheira suplente necessariamente não estou em todas aí reuniões mas eu acredito que não tinha necessidade dessa deliberação isso é uma questão e a outra a não ser que a gente esteja respondendo uma demanda que já venha sendo requerida porque eu entendo que tem que haver um requerimento em conjunto eu queria que você me esclarecesse para poder eu voltar obrigada bom a questão é de praticidade a deliberação anterior ela dá a certidão digamos a declaração individualmente ou seja digamos esse profissional que solicita quer dizer a solicitação vem do CAU estadual para o CAU-BR porque aqui nós temos condições de verificar em todo o país se existe algum processo disciplinar e atestar exatamente a ausência de processos e aí ele tem a certidão negativa bom este procedimento por enquanto não está ainda inserido no modelo do CICAL está em estudo quando isso já estiver resolvido logicamente que o requerente vai lá entra diretamente com a senha e recebe a declaração automática porque isso seria rastreado desta maneira por enquanto é preciso que essa declaração seja assinada pelo presidente do CAU-BR e também em conjunto com o coordenador da comissão de ética disciplina bom o que nós temos é o seguinte essa demanda ela vem surgindo assim de maneira gradual mas há um fato novo que se estabeleceu com essa solicitação com base nesse convênio e aí esse edital de chamada pública feito pelo CAU de São Paulo porque de imediato todos esses que se inscreveram que se cadastraram farão parte desse cadastro digamos assim de assessoria técnica do Ministério Público lá em São Paulo eles vão atuar como peritos nomeados de acordo com cada demanda que surja fica uma lista à disposição de profissionais ao serviço público judiciário da defessoria então nessa circunstância essa lista chegou os requerentes são todos eles então o que é que se entendeu na comissão ora a nossa deliberação não previu conjunta então o que acontece teria que ser emitido 250 ofícios assinados um a um entende quer dizer de certa maneira isso é um processo é um processo digamos um tanto contraproducente né então como nós não podemos resolver dar uma como o Calde São Paulo diz que pode ser feita uma declaração conjunta mas a nossa deliberação não previa isso nós temos que ter outra deliberação em plenário para poder tornar digamos assim com efeito né a decisão que a gente vai fazer quer dizer a declaração para ter efeito ela tem que ter sido aprovada em plenário a maneira que ela tem que ser feita então essa é a dificuldade né que trouxe assim digamos a questão até aqui é isso não sei se ficou claro está esclarecida não por favor é o seguinte eu entendi plenamente que é por isso que eu perguntei Napoleão há um requerente se há um requerente eu tenho que emitir uma certidão ao requerente mesmo que ele se requerente esteja solicitando em nome de uma demanda expressa individualmente é isso que eu eu não estou entendendo você foi 250 requerentes para vocês emitir 250 certidões porque a questão é de assinatura melhor do que eu mas veja bem chegou chegou o ofício do CAU de São Paulo não é com o requerimento com essa lista de arquitetos entende então assim já veio conjunta a reivindicação pela certidão e outra coisa eles têm uma certa urgência para poder aviar digamos assim o contrato quer dizer e esse processo quer dizer só essa vinda do ofício e esse processo normalmente já se perdeu um mês entende então é assim a urgência de uma situação objetiva né colega Gislane na sequência o colega Janô coordenador eu também fiquei com uma dúvida o texto da certidão atesta que todas essas pessoas estariam regulares com o conselho vamos que uma dessas não esteja ou seja há um requerimento de um pedido conjunto certo em que em tese está se esperando que todos eles tenham a regularidade para que se possa emitir a certidão conjunta na realidade vão ter que ser analisados um a um a única diferença é que o resultado não vão ser 200 certidões ou seja nós vamos poupar em assinaturas por outro lado se um deles não tiver condição de fazer parte da questão da regularidade vai estar eliminando a possibilidade de todos os demais ou seja um procedimento burocrático eu não estou aqui dizendo que é ruim ou bom estou dizendo que é um outro procedimento burocrático que não elimina a análise um a um de todos elimina apenas a quantidade de ofícios necessárias e assinaturas também pode eliminar a certidão de todos ou seja o tempo para analisar vai ser o mesmo o tempo para produzir um documento vai ser o mesmo ou 250 é o mesmo a diferença está no procedimento das assinaturas mais rápido e tal e evidentemente que isso é importante mas me parece que esse documento na medida em que todos podem não estar recusados regulares ele não vai sair e pode estar prejudicando os demais que estariam regulares por favor na verdade quer dizer o tempo de verificação de haver processo ético quer dizer o tempo que a assessoria da comissão ela vai auxiliar e essa informação ela é imediata porque os processos éticos já estão sendo colocados dentro do sistema o tempo de verificação bom em relação a lista os requerentes nem todos comporão a lista da declaração só comporão aqueles que não que possam receber a certidão negativa se alguém tiver processo transitário julgado será excluído dessa dessa declaração conjunta porque essa verificação anterior essa verificação não é o tempo mais que se perde o tempo que se perde no caso como esse é emitir 200 ofícios com um nome em cada um e depois assinar quer dizer o presidente Aroudo vai ter que assinar talvez então um coordenador pudesse resolver essa questão não há possibilidade de alguém que solicitou mesmo estando numa lista ser incluído tendo falta ética não é isso eu acho que talvez faltasse no documento enfim na deliberação que os que não tiverem a regularidade confirmada não constarão do documento parece óbvio mas não é porque o documento é pedido para todos então na verdade só constarão da certidão aqueles que evidentemente tiverem comprovado a regularidade não me parece é óbvio desculpe é óbvio mas não está claro isso tanto é que está gerando toda essa dúvida senão não estaria mas a certidão ela só é emitida para quem não tem processo entende então mesmo que 100 mil solicitem se tiver apenas um só vai sair certidão para aquele entende não existe a possibilidade de quem solicitar ter uma resposta obrigatoriamente a pessoa pode solicitar e não ter resposta quer dizer porque ela tem o que ela tem uma declaração negativa nós não vamos dar declaração positiva então aqueles que não estão na listagem não podem obter declaração negativa vamos lá vamos lá vamos bom tem um destaque da colega Gislaine para uma emenda aditiva para incluir uma frase que esclareça o assunto se for o caso temos outros inscritos aqui pode ser até que dentro da discussão saia algum encaminhamento complementar ou outra sugestão eu vou passar temos inscritos aqui os colegas Janô, Luciano e Maria Elisa são os que eu anotei então vou passar a palavra aqui para o colega Luiz Fernando Janô eu pediria ao Rodrigo para tentar colocar isso 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 mais mais um pouco não não aí é essa agora já não sei mais se é essa mas enfim não é exatamente aí 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 pronto eu quero trazer uma reflexão eu não estou mais uma vez não estou confesso a vocês não estou muito preocupado se está bem redigido ou mal redigido se é assim ou não o que nós vamos aprovar agora o que eu estou querendo trazer de novo é uma reflexão sobre o ato que nós estamos praticando queria dizer o seguinte quando eu leio ali onde está 4.11 que é o tá lá o São Paulo certificará regularidade de inscrição do arquiteto banheiro bem como sua regularidade perante o conselho somente serão admitidas inscrições isso é para um determinado fim somente serão admitidas inscrições dos arquitetos urbanistas que estejam no ato da inscrição em regularidade de registro em dia com anuidade do cal referente exercício 2015 até aí tudo bem no pleno exercício da profissão até aí tudo bem que não tenha sofrido sanção disciplinar prevista no código direito profissional nos últimos cinco anos essa é uma questão que eu quero trazer a reflexão talvez não mude nada a nossa decisão mas eu gostaria que se refletisse eu sou um pouco mais velho do que vocês vivi uma época em que a gente sofre muito mais em que a gente sofria com aquele diabo daquele certificado de bons antecedentes você não podia pegar olha eu já fui vítima disso por ter estado naquela passeata dos cem mil e ser fotografado na passeata e depois você não poder ingressar em determinados órgãos públicos fazer projeto para alguns órgãos públicos uma série de coisas porque eu não conseguia obter esse certificado de bons antecedentes outra coisa ali diz sofrida sanção disciplinar prevista no código de direito profissional nos últimos cinco anos o cara cinco anos ele está condenado então ele já sofreu a sanção o cara já levou uma ferrada ali ainda quer ferrar mais o cara cinco anos tu está fora vamos pensar nisso eu acho que a gente está extrapolando esse rigor de coisas e a minha pergunta quando eu trago a reflexão não é aprovar não eu posso votar sim não ou me abster mas eu acho não caberia como que o cal aceita você impedir que um cara que já foi punido a punição já foi dada então ele continua condenado durante cinco anos a gente não protesta contra isso é essa reflexão que eu trago aqui para vocês não que eu queira resposta para isso agora não entendeu mas que a gente pense nisso para o futuro e não entube a qualquer coisa que querem nos enfiar pela guela obrigado Janô vamos ouvir os próximos inscritos depois eu devolvo a palavra ao relator está bem assim colega Luciano na sequência colega Maria Elisa e depois Lana me causa estranheza que ontem a gente parabenizou o pessoal fazendo a desburocratização de códigos e a gente está burocratizando não era muito mais simples você entrar no SICAL e pegar essa declaração pelo amor de Deus eu tenho que pedir aí demora 30 dias se o cara está dependendo de um concurso ou de alguma coisa que perdeu eu não estou entendendo isso de repente eu não estou vindo muito e eu não estou por que que eu preciso disso tudo não era mais simples eu entrar no SICAL não eu estou apto e eu estou aí eu pego lá e imprimo como tivesse uma certidão qualquer uma lá eu estou achando meio louco isso eu estou ficando não sei não estou sem entender presidente desculpa mas era muito mais simples ele vai no SICAL pega essa declaração essa certificação sei lá o que como é que o nome que queira dar mas que burocracia boba tola isso gente desculpa estou comentando aqui que o relator como sempre se manifesta a qualquer momento que considerar necessário para esclarecer o assunto mas como tem mais dois inscritos vamos aguardar para ver se são as mesmas dúvidas segundo a orientação do coordenador colega Maria Elisa depois a colega Lana Jubé os microfones que não estejam sendo usados eu peço que por favor sejam desligados porque às vezes tem interferência do telefone alguma coisa assim eu vou concordar com o colega Janot porque o que pode impedir o exercício desculpa é ou a suspensão ou a cassação ou você está com a sua licença de exercício profissional suspensa ou cassada fora isso o fato de ter alguma infração uma advertência não impede o exercício profissional então eu vou discordar da gente fornecer certidão constando que não houve concordando com o Janot que a punição foi dada agora se a carteira está suspensa ou está cassada isso tem que ter um acesso fácil no CICAL até para qualquer pessoa da população poder saber se pode contratar ou não aquele profissional eu vou ler chegou aqui um bilhete aqui eu não sei bem quem foi que deixou eu não vi o CICAL existe há três anos teremos que consultar o CREA para verificar processos éticos anteriores então fica também essa questão aqui também colega Lana na sequência o colega Napoleão retorna para esclarecer as observações aqui postas bom é no sentido da fala do Janot realmente a Maria Elisa tem razão quer dizer o que impede seria a suspensão ou a cassação agora qualquer sanção e isso a gente tem o doutor Eduardo pode esclarecer melhor a gente tem buscado em todos os conselhos qualquer punição ela fica por um tempo não que ela impeça mas ela tem que sair se você tem uma advertência pública tem que sair você tem uma advertência pública cabe a quem está fazendo a pesquisa fazer avaliação se você como profissional tendo uma advertência pública pode ser contratado ou não está certo e isso tem um prazo até porque isso se torna um agravante no caso de um novo processo e se torna um agravante para novas sanções mais graves porque quando a gente vai aplicar uma sanção num processo esse é um critério que a gente tem que observar e claro que se o profissional tiver uma uma sanção no CREA e tiver no prazo de decurso dessa sanção é o mesmo profissional ela tem que vir sim nós mudamos de conselho mas nós somos os mesmos profissionais com as mesmas atribuições nós não deixamos de ter nossas atribuições ou esquecemos nossa vida quando a gente passou para o conselho de arquitetura então o doutor Eduardo pode esclarecer isso melhor juridicamente mas tudo que a gente tem feito a gente tem balizado com todas as ações de outros conselhos não só no país às vezes até de conselhos de arquitetura de outros de fora do país para que a gente não seja incorreto ou injusto eu vou devolver aqui para o colega Napoleão para sua manifestação e temos inscrito já a colega José Nita na sequência está bem José Nita tem que ficar é evidente que todos nós acho que aqui talvez talvez eu menos do que os outros não sei temos aversão à burocracia talvez eu seja um pouco burocrático não sei realmente ninguém gosta de ter que se submeter a situações burocráticas agora essas certidões não foram assim uma criação do CalBR não foi a comissão de ética ou o plenário recordando aqui que a gente estava no plenário que criou essas deliberações por conta de livre iniciativa foi uma demanda surgida nos caos por quê? porque particularmente o poder judiciário em várias situações por exemplo a admissão de um arquiteto como perito no tribunal o tribunal exigiu essa certidão e por aí vai então o que acontece o que o Janot leu aí que está na tela não foi assim digamos assim uma elaboração do CalBR é uma solicitação do Calde São Paulo o ofício do Calde São Paulo esse é um ofício do Calde São Paulo descrevendo uma demanda surgida a partir de um convênio que o Calde São Paulo fez com a Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública mais uma vez o judiciário entende que esses arquitetos que vão prestar serviços em demandas assessoria técnica em demandas eles exigem que esses profissionais tenham essa certidão então não foi a criação nossa né ao contrário a nossa a nossa meta é que qualquer profissional possa no futuro bem próximo acessar no seu sistema e obter essa certidão sem passar por esse negócio todo que nós temos que fazer aqui mas por enquanto nós não temos alternativa a não ser atender a demanda embora o Janot tenha razão em relação a esse convênio né eu acho que foi assim Janot acho que foi pegar ou largar acho que foi a situação do Calde São Paulo eu até entendo que foi assim né mas de certa forma remete a situações estranhas ao Estado de Direito né assim essa postura inquisitorial né que particularmente o setor judiciário o Ministério Público e tal eu também tenho minhas críticas um pouco exagerado isso né mas assim dentro dessa circunstância para resolver o problema emergencialmente criou-se essa deliberação anterior da certidão individual né a colega José Nido tem até uma proposta que colaborará muito com essa nova com esse novo modelo da deliberação da certidão conjunta né ela vai se escrever mas assim então a situação é apenas essa né mas esperamos que para concluir no futuro bem próximo o KUBR não tenha mais esse processo burocrático não é e que tem que assinar-se o ofício mandar o papel pelo correio postado imagine tudo isso né coisa do século XIX né então realmente a situação é essa certo foi não desculpa vamos lá temos temos inscritos aqui os colegas Josenita Alex Renato e Anderson não né então vamos lá pela ordem colega Josenita eu espero como eu criei a polêmica eu agora vou ter que consertar esse negócio eu acho que a minha discussão as minhas questões levantaram outras questões que não estão na discussão agora da deliberação que eu acho que se existe uma deliberação anterior já com esse caráter de emitir seja individual ou coletivo minha questão era de reduzir o número de deliberações para a mesma finalidade isso é uma coisa como foi requerido eu confesso que eu não olhei nenhum requerimento e eu concordo plenamente que a penalidade já existe apesar de ser obrigação do cal reconhecer as advertências ou qualquer penalidade que tenha na medida que é solicitado por isso e o que Napoleão diz é correto porque eu já trabalhei em órgão público e sei que a justiça quando exige que seja emitido dessa forma se tem penalidade um monte de coisa que a gente sabe que às vezes a gente discorda então eu só queria por isso que eu puxei a discussão e eu acho que eu tenho que fazer uma proposta que resolva isso é que o que eu não vi na deliberação diferente da anterior eu conversei com o Napoleão e disse nada me levava a dizer se essa deliberação que vocês estão a gente está levando a aprovação não é igual a outra porque não tem nada dizendo o contrário exceto a relação embaixo então eu vou fazer uma proposta que coloque assim deliberação abaixa aí por favor declaração negativa conjunta de antecedentes para eu entender que existe uma diferença entre uma e outra porque senão mesmo que eu venha acessar futuramente eu posso acessar em bloco entendeu não necessariamente eu tenho que acessar mas eu acesso através de uma deliberação que me dá essa essa prerrogativa então minha proposta é essa e eu acho que a discussão foi importante porque levantou outras questões que a gente tem que refletir obrigada obrigado Josenita acredito que a comissão acolhe o coordenador da comissão acolhe então vamos lá vamos prosseguir aqui pela ordem colega Alex depois colega Renato depois colega Andres e depois a colega Gislaine Alex pronto primeiro com relação ao exercício é evidente que a pessoa que já foi sancionada já foi penalizada quer dizer agora há uma diferença porque ele não está impedido do exercício são qualificadoras de processos seletivos que exigem tempo pode exigir tempo de formação pode exigir idoneidade civil pode exigir idoneidade perante ao conselho criminal quer dizer são qualificadoras de processos seletivos que os nossos pares enquanto clientes podem colocar nos seus processos desde que sejam transparentes quer dizer então acho que não podemos caminhar no sentido de não oferecer isso aos nossos pares de que eles tenham direito aos antecedentes e que isso possa ser apresentado tanto de maneira individual quanto coletiva então acho que isso é um ponto concordo com o colega de que o grande avanço seria se a gente pudesse emitir como todas as outras certidões do SICAU e que isso fosse de imediato e emitida diretamente pelo sistema o outro aspecto que precisa ser colocado é que nós estamos aprovando a resolução que não tem validade quer dizer se a exigência do processo são cinco anos vai ter que ser complementada porque a nossa só vai dar conta de três anos e nove meses mas só um esclarecimento todos os processos migraram o antigo conselho migraram por determinação legal para os caos estaduais alguns já digitalizaram no iniciozinho lá nós emitimos uma orientação para os caos estaduais como proceder para ter um acesso fácil inclusive para os documentos que vinham em papel certamente não são todos os caos estaduais que já se organizaram dessa maneira mas de qualquer forma todos os prontuários vamos dizer assim todos os cadastros dos arquitetos que estavam no antigo conselho estão no novo conselho então ainda cabe aqui uma ressalva que é com relação certifica que nada consta até a presente data então a gente estende para além inclusive da questão para toda a carreira dos colegas dos 250 colegas que estão listados o que a gente estaria ampliando ainda mais eu acho que se eu não sei se é por até a presente data ou ter a menção exata do que a solicitação é para 5 anos sim na sua sugestão então seria que colocar que nada consta nos últimos 5 anos e até a presente data é isso então por favor pode anotar em vermelho ali depois de 2012 certifica que nada consta na quinta linha quinta linha nada consta vírgula nos últimos 5 anos e até a presente data nos últimos 5 anos é isso nos últimos nos últimos 5 anos não precisa ter a presente data nesse caso coloca no 5 que vale até a data taxa até a presente data porque a data já está no final pela proposta do colega isso ficaria desnecessário certo eu peço que a comissão verifique depois se acolhe esse substitutivo colega Napoleão a proposta é que cite ali já que a solicitação é de nos últimos 5 anos então que conste ali ao invés de até a presente data que já está abaixo nos últimos 5 anos a partir da data que está abaixo a proposta do colega Alex substitutivo tudo bem a comissão acolhe então na sequência colega Renato depois colega Anderson depois Gislaine bem colegas eu fiz ontem um comunicado da comissão de ética e ninguém entendeu acho que muito bem e o momento de esclarecer é agora quando eu disse que eu tinha participado anteontem de uma reunião como membro da comissão de ética com o grupo do SICAL para a gente estudar o módulo do SICAL módulo ético do SICAL é exatamente isso que está sendo tratado lá o pessoal ficou de preparar um boneco desse com tudo que nós conversamos e nesse módulo ético vai estar composto por cada profissional toda a sua vida do país inteiro então quando houver necessidade de uma certidão já sai automaticamente agora o que pode acontecer a validade que você sugere ela será automática se houver a entrada de um processo transitado em julgado o módulo ético cancela a emissão automaticamente o que nós vamos fazer quando recebemos esse boneco é examinar particularidades por exemplo você mencionou há sanções que não tiram o profissional do mercado de trabalho mas há sanções que tiram então nós vamos ter que qualificar algumas sanções para que o módulo ético automaticamente retire ou não retire a condição de emissão dessa certidão então nós estamos num processo de trabalho por enquanto isso que está sendo falado agora é ainda um mecanismo pré-histórico nós estamos correndo atrás do tempo por isso que uma solicitação para o ministério público para o poder judiciário que vem de São Paulo nós temos a responsabilidade como órgão que detém o conhecimento do comportamento ético dos profissionais sob nosso registro temos que dar essa informação agora esse mecanismo conjunto é simplesmente para simplificar a papelada simplificar o jovem e é garanto que daqui alguns poucos meses não vão ter mais nada disso é o profissional que vai ou o Cal São Paulo que vai aciona e já sabe imediatamente se o profissional está ou não está em condições é só isso que eu queria esclarecer com relação à informação que dei ante ontem obrigado Renato colega Anderson na sequência o colega Gislaine bem colegas olha só nós estamos voltando nós estamos voltando a discussão do mérito de uma coisa que já foi discutida o que me parece que a comissão de ética traz à luz desse plenário nada mais é do que uma possibilidade de expedir uma declaração negativa de vários profissionais de uma vez só a possibilidade de expedir declaração negativa de antecedentes éticos disciplinários já está disciplinada pelo plenário 5905 morreu o assunto isso aqui me parece que é uma tentativa que a comissão está trazendo ao plenário para que dê menos trabalho para a elaboração disso em que pese todas as considerações do colega Janot da colega Maria Elisa que certamente foram levantadas à época da discussão da 5905 eu acho que a gente precisa ser bastante objetivos nessa discussão aqui agora é uma regra posta se nós formos discutir essa regra vamos ter que revogar outra revogar outra infelizmente isto hoje ainda é assim a mão para evitar por exemplo que uma demanda como essa que tem vários profissionais solicitando evite que o presidente e o coordenador da comissão fique assinando 100, 200 coisas a mão para isso o Sical já está sendo preparado para poder lançar objetivamente como o colega ponderou automaticamente cada um tira a sua e pronto saber se o profissional tem antecedente ético ou não é uma demanda da sociedade se nós vamos informar a sociedade isso é uma discussão que nós temos que fazer talvez refazê-la mas eu alerto que já fizemos essa discussão nós já fizemos e nós achamos à época que tínhamos sim que oferecer uma declaração para a sociedade se o profissional tinha antecedentes éticos não e lembro outro fato outro fato que nos levou a fazer a esse raciocínio foi a obrigatoriedade posta pelos nossos acordos internacionais nós temos um acordo internacional com Portugal por exemplo que pela reciprocidade eles exigem que para que um arquiteto brasileiro se inscreva na ordem dos arquitetos de Portugal eles querem saber se o arquiteto brasileiro tem antecedentes éticos ou não então nós exigimos dos portugueses que eles tenham antecedentes éticos ou não e a partir daí gerou essa necessidade de nós informarmos aos portugueses se o arquiteto brasileiro tem ou não tem antecedentes éticos e muito provavelmente e muito provavelmente isso se repetirá nos outros nossos acordos internacionais se nós temos essa necessidade aí está difícil se nós temos essa necessidade de proteger a sociedade brasileira da inscrição de um arquiteto português sabendo se ele tem antecedentes éticos a sociedade brasileira também terá a mesma necessidade de saber se o arquiteto que é inscrito neste conselho não pode ser diferente tem ou não tem antecedentes éticos isso que está posto é extremamente objetivo é demanda externa extremamente objetivo eu acho que não há discussão quanto a essa matéria é tocar para frente para evitar trabalho manual braçal essa é a minha opinião senhor presidente e colegas obrigado obrigado embora no regimento o aparte seja utilize parte do tema do tempo do falante o colega Fernando Diniz tinha pedido uma parte não sei se eu acho que o Anderson não tinha visto então ele vai dar uma parte no segundo tempo dele será muito breve só o título desse esclarecimento eu estou aqui com o acordo com a O.A. com o CalBR e ele fala na cláusula terceira que pode se inscrever de um arquiteto de outro mas no parágrafo segundo ele fala a inscrição pretendida no organismo de destino será recusada se se encontrar em vigor o cumprimento de penalidade disciplinada de suspensão com decisão transitada em julgado terceiro sem prejuízo da declaração de antecedentes éticos disciplinares referida na linha F da cláusula seguinte o organismo de origem ficará sempre obrigado a comunicar ao organismo de destino a existência de processo disciplinar em que seja arguído o arquiteto urbanista em causa ficando a concessão da inscrição definitivamente condicionada a um resultado favorável ao arquiteto urbanista na decisão definitiva do referido processo disciplinar então esse é um esclarecimento eles podem realmente o AA pode nos comunicar se aquele arquiteto tem e nós temos também a obrigação de comunicar se ele tem alguma declaração obrigado a última inscrita colega Gislaine voltando a questão inicial da colega Josenita no sentido de diferenciar esse documento do original que já foi aprovado no mérito nesse plenário então eu só gostaria de além daquela detalhe que foi solicitado ali de colocar o conjunto colocarmos considerandos que poderia ser o último considerandos que o requerimento eu vou pedir para alguém escrever porque aí a gente pode melhorar enfim aprimorar mas seria considerandos que o requerimento de solicitação de declaração é conjunto a declaração negativa também será conjunta vírgula constando da mesma apenas os profissionais que nela se enquadrarem agora teria que ver se o texto está ok enfim está de acordo e se os colegas concordam naturalmente desculpe Gislaine mas eu creio que isso não seriam considerando acho que seria um item 2 deliberou no caso quer dizer no caso da solicitação vir a ser conjunta que a declaração será fornecida conjuntamente não é um considerando seria um pode ser é um impositivo imposição da resolução emitir a declaração conjunta apenas com os nomes dos não tem que falar no requerimento conjunto isso é fundamental só tem sentido essa declaração conjunta se houver um requerimento conjunto isso é fundamental talvez em vez do considerando deixa o considerando lá por enquanto para que os colegas possam apreciar no item substituiria o último considerando por um item 2 vamos dizer copiando ali em caso de solicitação de declaração em caso em caso de solicitação de declaração conjunta a declaração negativa também será conjunta aí pode copiar o que está ali em cima a declaração negativa também será conjunta constando da mesma apenas os profissionais que nela se enquadraram eu só trocaria solicitação por requerimento em caso de requerimento de derivação conjunta em caso de requerimento você a qualquer momento pode orientar só um instante o entendimento é que em todos os casos deverá ser feita conjunta ou seja no caso seria seria é o contrário então as declarações negativas conjuntas somente serão expedidas no caso de requerimento comum é o contrário ao caso então a declaração conjunta negativa a declaração conjunta negativa só poderá ser emitida no caso de requerimento no caso de requerimento conjunto no caso de requerimento conjunto portando da mesma apenas os profissionais só um pouquinho a declaração negativa conjunta está ao contrário ou como é que nós botamos lá no título é negação negativa conjunta a declaração negativa conjunta somente somente poderá ser emitida no caso de requerimento conjunto no caso de requerimento conjunto constando da mesma apenas os profissionais que nela se enquadrarem a ideia agora eu acho que está correta isso substituiria aquele último considerando aí saiu considerando presidente eu não tenho de memória aqui o texto da resolução anterior da deliberação anterior não sei se seria o caso de ao invés de ser uma nova uma nova deliberação se não seria uma alteração na deliberação anterior isso eu não sei é nova mesmo eu não sei eu estou perguntando porque eu não estou com o contexto aqui da resolução anterior mas se se a colega Gislaine que está sempre muito atenta a isso está me esclarecendo eu fico tranquilo aqui na minha preocupação alguma colega Alex um modelo eu acho que aqueles cinco anos deveria ser aberto o período como período porque é em função do que for solicitado porque se vai ao nosso modelo que a gente está estabelecendo para o CalBR a gente já colocar os cinco anos a gente já vai colocar os cinco anos no modelo e quando os cinco anos estão atendendo apenas a demanda de São Paulo na minha proposta de que atendesse e dissesse claramente o período porque se a gente deixar em aberto a pessoa tem há 20 anos alguma coisa não mas está dizendo que não consta no CalBR a colega Daniela aqui secretária-geral da mesa diretora aqui dos trabalhos ela está manifestando uma preocupação aqui para o caso de não termos recebido do antigo conselho dados seguros informações precisas e completas mas se eu não me engano no texto está dizendo ali que nada consta no período dos últimos cinco anos no CalBrasil no Cal porque vejam só a lei determinou que o antigo conselho os antigos creias os antigos creias de arquitetura engenharia e economia remetessem para os Cal estaduais todo o histórico de cada arquiteto então se a lei foi cumprida e deve ter sido nós temos naturalmente esse histórico e podemos consultá-lo então eu acho que a preocupação da colega não precisa nos dificultar aqui a análise está bem? colega Anderson contemplar aqui a preocupação do colega aqui eu acho que se de fato o anexo é um modelo certifica que nada consta no período de deixa em aberto no Cal e vai embora esquece nos últimos de A nos últimos cinco anos corta isso tudo no período de deixa aberto mas o pedido não é nos últimos cinco anos? sim, mas essa deliberação ela vai fazer um anexo para futuras outras deliberações aí no caso do Cal São Paulo é cinco anos escreve ali no período de últimos cinco anos porque o outro pede no período de 20 anos aí a gente vai dizer no período de quatro anos no período de um ano aí entra lá um órgão que pede no período de um ano aí a gente vai no período de um ano então pode tirar nos últimos cinco anos deixa só aberto aí o período no período de isso pronto todos concordam colega coordenador agradecimento da assessoria jurídica doutor Eduardo se há alguma implicação legal nesse prazo de cinco anos por favor doutor Eduardo isso não precisa constar na desculpe Anderson desculpe desculpe acho que não é isso não acho que não é isso se for feita uma solicitação por dez anos cinco um três meses vai se verificar o prazo sei lá bem eu reitero quer dizer os creias tiveram a obrigação tem a obrigação de repassar toda a documentação dos arquitetos para o caldo é uma determinação legal se ele não cumpriu naturalmente qualquer imperfeição para esse período anterior a 15 de dezembro de 2011 será cobrado dele é o que eu imagino doutor Eduardo por gentileza bom dia senhor presidente conselheiro os demais presentes a resposta para essa pergunta das consequências jurídicas desse prazo a gente pode resumir pelo que o presidente acabou de colocar o caldo ele fornece as informações dos últimos cinco anos mas ele tem três anos e meio então ele só pode fornecer as informações dos últimos três anos e meio foi solicitado o envio de todas as informações do creia para o caldo essas informações já foram passadas no passado e são as informações que o conselho tem para informar agora se eventualmente uma informação ficou lá no creia a responsabilidade é lá do creia que não repassou essas informações e de toda forma há uma solicitação de informações do caldo são informações que o caldo pode fornecer eventuais informações que estão no creia tem que ser solicitadas ao creia então como colocou lá as últimas sanções aplicadas pelo conselho de arquitetura e urbanismo nos últimos cinco anos então as sanções aplicadas pelo conselho de arquitetura e urbanismo nos últimos cinco anos atualmente só pode alcançar os últimos três anos e meio então somente isso bem ótimo doutor Eduardo muito obrigado peço que fique atento se houver necessidade de alguma informação a mais mas então lendo aqui o texto inteiro eu consulto eu consulto a comissão se se o final do texto está correto porque eventualmente se forem dos últimos cinco se a declaração se a declaração tiver tratando dos últimos cinco anos então não será apenas relativa a resolução 52 eu não me recordo se a resolução 52 remete ações anteriores a 15 de dezembro de 2011 nós temos uma resolução que trata disso eu não sei se é essa a resolução que remete a delito como se diz acusações anteriores a 15 de dezembro de 2011 a serem julgadas pela legislação do período anterior eu não sei se é a mesma resolução 52 eu consulto a comissão entendi 5.724 não me engano é a resolução 34 agora a própria lei 12.378 ela já estabelece quer dizer que esses processos todos ela já estabelece no artigo ela fala disso se eu não me engano mas a resolução 34 que trata do processo fala em relação ela tem um capítulo que fala dos processos que são de origem anterior que vem dos créditos deveria ser citado ali então de acordo com a resolução 34 e com a resolução 52 é está correto presidente está correto porque esse caso haja tenha tenha no conselho né algum caso que tenha sido enviado ao conselho porque nem todos foram né tem sido enviado ao conselho com mais de 5 anos tem que estar aí a legislação da qual nós tratamos esses casos anteriores né mas pelo amor de Deus coloca 5 anos senão vai ferrar os caras colega se nós vamos mexer nisso aí nós temos que arrumar a certidão original também que é dada individualmente porque ela tem esse texto a certidão individual que nós já aprovamos nesse plenário ela tem exatamente esse texto ela fala em 5 anos e ela não fala na resolução 34 o colega Guivaldo que está aqui me assessorando também ele que foi coordenador da comissão de ética do Cal Bahia né antes de presidi-lo está lembrando aqui que quer falar Guivaldo você mesmo não lembrando com 5 anos aquele texto anterior então estava correto nada consta nos últimos 5 anos já estava correto então e aí só temos que ver se devemos citar a resolução número 34 não sei o número naquela trata do processo ético como é que ele é conduzido né então ela se refere a processos que vem de origem dos CREAS né ainda a 34 né e a 50 34 né então vamos lá agora só uma parte porque a 58 é o Código de Ética porém exatamente antes do Código de Ética nós tínhamos o que? nós tínhamos que julgar com base no Código de Ética do Confédio é isso tem que ser a seguinte eu acho que bom então só corrigindo ali Rodrigo não sei a Poliana não sei quem é que está no Rodrigo então vamos lá volta ao texto anterior nada consta nos últimos 5 anos nos últimos 5 anos não é isso? era o que estava antes nos últimos 5 anos e até a presente bom aí já tem a data no final né já não precisa nos últimos 5 anos quanto a sanções éticas disciplinais transitadas e julgadas de acordo com a resolução número 34 não é isso? de acordo com a resolução número 34 e com a resolução número 52 não é para pagar não só incluir com a resolução CalBR número resolução CalBR que tem resoluções do outro conselho também CalBR número 34 e com a resolução CalBR número 52 CalBR número 52 colega Celso não é isso? é bom é pode pôr em vermelho tá isso daí também tá Rodrigo para a gente lembrar que foi uma inclusão e se para se checar se está correto correto né eu peço até o doutor Eduardo que verifique está com o computador aí Eduardo? dá uma checa para a gente por gentileza se a 34 é ela própria porque nós não estamos com o computador aqui sim som a resolução a resolução trata do procedimento ético disciplinar para as infrações cometidas depois de 15 de dezembro de 2011 a resolução 25 que faz referência as resoluções anteriores né do do confeia a mil e quatro né mil e dois mil e quatro então talvez o mais correto seja colocar a resolução 25 que aí ela vai abranger toda essa situação né de procedimento anterior e posterior ótimo muito obrigado sim sim algo mais só é acolhendo uma sugestão aqui do conselheiro que a redundância se nós colocarmos aí deixarmos a 34 também a gente vai estar enfatizando os procedimentos éticos e impedindo eventuais questionamentos né então nós podemos deixar 25 34 e a própria o próprio certo o código de ética que é a 52 certo bem nós vamos ter que depois fazer uma costuradinha ali no texto ali porque tem a data de uma não tem a data de outra então essa complementação como sempre a gente faz uma revisão jurídica posterior sem entrar obviamente no mérito né mas faremos essas pequenas correções para que o texto fique de acordo com a qualidade dos textos que são emanados desse plenário aqui o Rodrigo já está se antecipando depois vamos ter que fazer uma alteração na outra resolução para incluir essas expressões aqui tratadas eu sugiro não sei se se haverá tempo para a gente fazer isso eu peço que a Daniela avalie aí se a gente pode fazer uma rápida resolução para entrar extrapauta aqui corrigindo a resolução anterior nesses termos para que a declaração negativa não conjunta individual que ela vamos dizer seja incluído nela essas essas normas que estão aí postas né e a gente inclui extrapauta na sessão da tarde na parte da tarde da sessão de hoje tá bem alguma observação a mais sugestão ou dúvida ainda sobre o assunto não tudo bem então sobre o caso pode voltar na resolução por gentileza Rodrigo no texto que nós vamos aprovar então ficou pode eliminar ali então o considerando taxado né tá certo então eu consulto os colegas se estão informados se alguma alguma sugestão para aperfeiçoamento a resolução ou não se podemos votar então se todos estão informados vamos entrar então no sistema de votação os que acompanham o voto a proposta da comissão com os ajustes aqui propostos digitam um aprovar os que não concordarem digitam dois que preferirem se abster três então em regime de votação por favor peço que votem concluída a votação resultado então aprovado com 21 votos dois contrários e uma abstenção uma abstenção e três ausências eu gostaria de pedir declaração de voto declaração de voto aqui do colega Luiz Fernando Janot passo a ler minha declaração de voto justifico meu voto contrário por não aceitar que com base no processo de origem vírgula o caos seja conivente com o edital que prega no seu artigo 4.1.1 ver processo e deliberação que abre aspas somente serão admitidas as inscrições de arquitetos e urbanistas que não tenham sofrido sanção disciplinar prevista no código de ética profissional nos últimos cinco anos fecha aspas o que a meu ver trata-se de uma atitude de cunho arbitrário em 25 de novembro 2015 Luiz Fernando Janot obrigado Janot a declaração de voto constará na ata bom são 12 eu agradeço a comissão e aí o trabalho aqui do plenário que aperfeiçoou a resolução aqui trazida e são cumprimentos a comissão e seu coordenador são 12h30 nós podemos suspender a sessão aqui agora antes eu tenho uma notícia que é um pouco triste que me chega tardiamente sobre o falecimento de um colega nosso o colega José Cláudio Gomes professor doutor a informação que chega aqui da FAUSP o colega José Cláudio Gomes é professor doutor e atuou no Instituto de Arquitetos é um colega de elevado brilho de São Paulo e a informação que nos chega aqui assinada pela secretária da FAUSP é a seguinte professor doutor José Cláudio Gomes é com pesar que comunicamos o falecimento do arquiteto professor doutor José Cláudio Gomes docente aposentado do departamento de projetos da FAUSP grupo de disciplina de projetos de edificações GDPR o professor a mensagem de ontem o professor está sendo velado em Ribeirão Preto São Paulo e será trasladado para São Paulo na madrugada dessa sexta-feira o sepultamento ocorrerá amanhã hoje 25 de novembro de 2015 às 11 horas no cemitério Getsemane Getsemane Morumbi endereço praça da ressurreição número 1 Vila Sônia São Paulo SP atenciosamente Luciane Ribeiro dos Santos Departamento de Projeto da FAUSP então fica registrado na ata aqui o nosso pesário eu peço que o colega Renato Nunes leve ao ao São Paulo e aos familiares do colega Zé Cláudio a nossa tristeza pela perda da sua companhia e do seu pensamento sempre tão lúcido e equilibrado por gentileza Renato batalhador ele foi uma liderança naquele tempo do início da faculdade e ele foi muito atuante e orientou muita gente um batalhador eu levo as condolências do CAL pra eles muito obrigado Renato pra nos ajudar e assessorar aqui a mesa também obrigado a todos Obrigado Obrigado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto